Boa noite, que maravilha! Começa agora o terceiro episódio do nosso podcast católico Santo Flow. Que maravilha! Está com você nesta noite maravilhosa, mais uma entrevista, mais uma vida que nos leva para perto de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria! Estamos no ar com o nosso Santo Flow Podcast Católico 100% presencial, ao vivo e semanal. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui no nosso Santo Flow o nosso querido Geraldinho Correia, da comunidade Missão Resgate. Chegou o dia, Geraldinho! Que maravilha! Seja bem-vindo, meu irmão! Que alegria! Obrigado, Guto! Obrigado a todos da equipe do Santo Flow, porque essa ideia é bendita, é abençoada. Nós temos hoje, nós estamos numa era de muitos podcasts, e você sabe que... E é uma coisa muito boa. Com certeza! Porque é o momento da gente fazer, por exemplo, conversar sobre certas coisas que a gente não conversa na nossa ação evangelizadora. Como, por exemplo, conversar sobre a nossa vida, sobre a nossa missão. A gente está sempre em missão. E aqui é os bastidores da missão. E isso é muito bacana, porque a gente tem muito isso no campo secular. Sim. Mas já no meio católico nós não tínhamos, né? E o Santo Flow vem para exatamente enriquecer. Eu acho que é uma contribuição muito grande. Primeiro porque aproxima. tantas pessoas são queridas. Por exemplo, eu tenho uma família, nação, uma nação combatente, que a gente está junto na batalha todos os dias, há 505 dias consecutivamente. Olha só. Sem não quebrar nenhum dia. Domingo, sábado, feriado, dia santo, ano novo, Natal, Páscoa, Carnaval. Passamos todas essas datas juntos. Uma família gigante, né? E eu vou te dizer, como a gente está sempre na batalha, esse aqui é o momento do... como é que diz? Esse aqui é o momento que a gente está no QG. Sim, sim. De a gente partilhar um pouquinho os bastidores do combate, os bastidores da batalha. E eu agradeço a você, eu agradeço a você o convite de estar aqui, né? O Guto, quando pensava já esse projeto, já partilhou comigo para orar por ele, por essa intenção. E eu dei a maior força, ele sabe disso, que eu dei a maior força para que pudesse acontecer, porque eu tenho certeza que esse projeto tem muito êxito. Já batemos hoje 11 mil inscritos no canal. E vai passar muito mais que isso, muito mais, só o começo. Porque eu tenho certeza que... Aqui já passou o Padre Gabriel Vila Verde. Padre Patrick. Padre Patrick. E hoje sou eu. Isso. E muitos outros evangelizadores do Brasil todo irão passar aqui. Então, eu começo com essa palavra de encorajamento de força. E queria pedir a vocês, combatentes, sabe que eu já... Pode, pode. Eu quero pedir aos combatentes aqui. E eu agradeço. Todo mundo que está aqui, já deixa o like para fortalecer o canal. Acho que é muito importante isso. O Santo Flor está começando agora. É o terceiro episódio. Serão depois centenas, milhares. Mas é o terceiro. Ou seja, é um bebê ainda. Mas graças a Deus, já bateu 11 mil inscritos. Eu quero pedir que todo mundo dê aquele like já para fortalecer o canal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Eu acho que hoje, quem sabe, a gente vai bater 12 mil inscritos aqui. Sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Quando eu terminar a live, a meta era 10. Você bateu 10, depois 11, agora vamos 12. Vamos para mais uma meta. Sim. E aí, eu queria que todo mundo também fizesse uma coisa importantíssima. Clicasse na setinha de compartilhar e enviasse para outras pessoas. Porque é uma forma de atingir. Inclusive, vocês são combatentes. E via para os combatentes que não estão sabendo que nós estamos aqui no Santo Flor. Guto. Muito bom. Geraldinho, é uma honra, uma alegria. A gente agradece a todos vocês que estão acompanhando. Está só começando. Já estamos chegando aí a mil pessoas acompanhando ao vivo o nosso podcast. O pessoal aí vai ajudando. E a gente vai chegar a mais, com certeza. Mas eu queria dizer da minha alegria, da minha honra ter você aqui. Realmente, o Geraldinho foi uma das primeiras pessoas que eu sentei, conversei, falei do projeto. E ele apoiou na hora e disse, eu vou na hora, eu vou ser um dos primeiros convidados. E realmente foi. Está aqui como terceiro convidado do Santo Flor Podcast, que é presencial. Já veio o padre Patrick, ou melhor, o padre Gabriel de Salvador, o padre Patrick do Pará. 20 horas de viagem para chegar aqui. Foi fogo, viu? Passou 24 horas e depois voltou. Gerardinho, depois eu vou dizer os próximos. Mas vamos começar a nossa conversa. Olha, fique à vontade. Tem café, tem chá gelado, tem biscoitinho, tem essas coisas e tem água. Geralmente, a pessoa diz que tem tudo, mas a gente só termina tomando água mesmo. Porque não lembra de comer na hora da conversa, não. Mas Guto não esquece, não, de comer. Não, é. Ele é mônio. Geraldinho, me diga uma coisa. Primeira coisa. Sim. Nem todo mundo sabe de onde veio o Geraldinho. Você hoje mora aqui no Crato, mas nasceu aqui? Não. Conte um pouquinho de onde veio o Geraldinho. Primeiro, eu sou cearense. Cearense, certo. Eu nasci na cidade de Iguatu, no Ceará, que fica a 145 quilômetros do Crato. Sim. E eu nasci na cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Inclusive, tem muitos combatentes da cidade de Iguatu, que é na região Centro-Sul, perto daqui. E logo, mas na verdade eu já estou com mais de 20 anos que eu moro no Crato. Mais de 20 anos que eu moro no Crato. Eu vim para fazer faculdade. Faculdade de Direito, sou formado em Direito. E vim para fazer faculdade no Crato e acabei permanecendo porque... E não foi por causa da profissão, não. Engraçado, né? Muita gente diz assim, vim para a faculdade e acabei ficando com a profissão. Não. Eu fiquei, Guto, por causa da missão. Porque no meio da faculdade, Deus nos chamou para ser missão resgate. Para resgatar vidas. A partir, a missão resgate nasce exatamente a partir da universidade. No meio dos jovens da universidade. A gente começando aquela necessidade de evangelizar. E naquela necessidade de evangelizar, vendo o distanciamento dos jovens que eram universitários. Eu lembro que usava uma cruz aqui no peito. Uma cruz assim, bem significativa. Chamava atenção. Chamava atenção. Mas ninguém usava ninguém. Eram dez semestres. Ninguém utilizava nenhum sinal católico. Nenhum símbolo de fé. E aquilo me incomodava. E eu disse, vamos fazer alguma coisa para a gente evangelizar os jovens. E, claro, eu como jovem também. E a gente começou um grupo de oração, um pequeno grupo de oração, um grupo de vida. Na capela da Casa de Caridade. Da nossa querida Madre Feitosa de Saudosa Memória. E a gente começou um grupo toda quarta-feira. Um grupinho, duas pessoas. Depois eu conto essa história. Duas pessoas. Era isso que eu ia dizer. Porque você, hoje, tem todo esse movimento. Os combatentes e tudo. Muita gente acompanhando. Mas, antes de toda essa movimentação, tem toda uma história de um missionário. A comunidade já tem aí mais de 20 anos. 20 anos a Missão Resgate. Então, desse carisma da vida do Geraldinho, desse carisma que brota todo. Mas, a comunidade, como você disse, começou ali, nesse grupo que tinha na universidade? É ali que começou a Missão Resgate? Ali é o início da Missão Resgate. Deus já nos chamou para sermos Missão Resgate ali. Mas, antes, você já tinha uma vida de missão, independente da comunidade. Sempre foi. Eu já tinha tido... Estão dizendo que a Vera Lúcia disse que o Guto não nega que é cearense. Por quê? Por quê? Por quê, Vera? Fala aí. Agora eu fiquei... É a cabeça que é grande. O povo disse... É, mas faz parte, né, Geraldinho? Faz parte. Os combatentes são ótimos. São, são maravilhosos. Vai, vai. E eu quero dizer que... Bem, falando isso daí, começou exatamente nesse momento. Nós começamos nesse grupo. Claro que não era uma comunidade. Mas, ali era o início da Missão Resgate. Por quê? Porque o projeto era esse. Era resgatar aqueles que estavam afastados de Deus. e eu lembro que eu, no campus do São Miguel... Ó, o São Miguel já estava comigo naquela época, né? Olha aí, tá vendo? O campus de universidade que eu estudava era campus do São Miguel. O bairro São Miguel. Exato. Mas não chamava de bairro São Miguel. Era campus São Miguel. O nome é campus São Miguel. Sim, sim. E eu, quando eu não morava, não sabia nem por quê que era campus São Miguel. Isso é que eu disse assim, eita, eu vou passar nesse lugar aí que o campus é São Miguel. É. E o que acontece? Tinha um outro colega que fazia história, né? Que fazia história. E ele também, ele foi da comunidade Javé-Iré. Sim. E ele também, interessado em evangelizar, eu conversei com ele. Tu chama lá no teu campus, que era o campus do Pimenta, e eu chamo no meu. E a gente chamou e preparou e foi lá e avisou. O que acontece? Quando a gente chega, preste atenção nisso, fomos lá. Seis horas nós estávamos lá na porta, ó, pra acolher as pessoas. Batendo palmas. Seis e meia, não chegou ninguém. Rapaz. Sete horas, não chegou ninguém. Sete e quinze, sete, esperamos até sete e meia. Não veio ninguém. Você sabia que a missão resgate já começou fracassada? Rapaz, não é brinquedo não. Primeiro grupo de oração, não veio ninguém. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um fato interessante. A gente ficou triste por isso. Eu olhei pra ele e disse, não veio ninguém, né? Nós olhamos pra dentro da capela. Dentro da capela tinha alguém. Era Jesus. Nós olhamos e dissemos, vamos pelo menos fazer uma oração aqui pra agradecer a Deus. Atenção no que aconteceu. Pelo fato de nós termos entrado na capela, acabamos rezando. E aquela oração foi... Era só uma oração pra... Só vocês dois. Sim, pra agradecer a Jesus. E o que aconteceu? Aquela oração se prolongou. Das sete e meia, nós fomos até as nove e meia da noite em adoração. Nós continuamos em adoração. E quando aquela adoração aconteceu, nós saímos renovados. Tão entusiasmados. A tristeza se transformou em alegria. E aí, Guto, é interessante isso. Quando a tristeza se transformou em alegria, nós saímos tristes, não. Nós entramos na capela tristes e saímos entusiasmados. O nosso coração é um fogo. Foi bom ou foi demais? Por isso que eu sempre pergunto se foi bom. Porque foi essa pergunta. Foi bom? Foi demais? O que nós vamos fazer? Rapaz, nós vamos voltar aqui e chamar mais gente. Engraçado, né? E a gente voltou e chamou mais gente. Nós passamos a semana chamando e convidando. Fulano, você vem, vem. Eu disse, nessa semana vai dar gente. Porque todo mundo confirmando e a gente empolgado. Quando chegamos lá, esperamos, veio uma pessoa. Olha aí. Veio uma. De tantas que confirmaram, uma só pessoa. E aí, terminou, fizemos a oração, nós três. Foi bom demais, bom demais. O que aconteceu? Aconteceu que nós chamamos. Nós fomos os três. Agora nós somos os três. Vamos chamar mais gente. Chamamos, chamamos. Na outra semana, mais uma pessoa. Já éramos quatro. E aconteceu assim, toda semana. Na outra semana, cinco. Na outra semana, seis. Na outra semana, sete. Na outra semana, oito. Não, quinze. Cinco. Cinco. Porque faltou outra, adoeceu e não veio ninguém novo nesse dia. Não veio ninguém novo. E assim aconteceu. Ou seja, começou. Começou. Depois você lê os comentários que estão falando de você. E começou. O povo gosta de fazer bullying comigo, rapaz. Vou olhar aqui. Olha você ler os comentários. Vou ler, vou ler. E aí a gente perseverou. O que aconteceu? Aquilo gerou em nós esse espírito de constância. De combatente, não desiste nunca. De missão resgate, não desiste nunca. E daí foi o início da comunidade de missão resgate. Vou só fazer um resumo. O que aconteceu é o quê? Nós perseveramos. E desde que não veio ninguém, chegou no ponto do grupo de oração. Quando foi no ano de 2008, 2008, o grupo de oração saiu uma página inteira no Diário do Nordeste. Principal jornal do Ceará. Uma página inteira. Missão resgate reúne 5 mil pessoas. O fenômeno religioso vem acontecendo. Vamos falar sobre isso. Agora, antes da missão resgate, antes de ser já adulto, como jovem, como era o Geraldinho? Sempre gostou de igreja ou demorou para entrar para a igreja mesmo, com força? Meu irmão, eu, na verdade, sempre gostei mesmo. Sempre gostou? Sempre porque a minha experiência, interessante, eu fui concebido num concílio. Um concílio... Um concílio de cristandade? Um concílio de cristandade. Meus pais estavam lá no retiro, era fechado. Aí depois, à noite, celebrando a alegria do concílio, nasceu o Geraldinho. Ah, sim. Eles geraram... Celebrando a alegria do concílio. Do concílio, na noite, lá na casa de retiro, mesmo nos quartos, aí, com muito amor no coração, eu fui fecundado. Sim, foi Gerardo. Eu fui Gerardo. E aí, eu... Exatamente. Então, essa experiência, isso aqui está muito dentro de mim, porque exatamente nessa experiência. Eu nasci, não sei, numa família católica. E depois, eu lembro, quando eu quis me afastar de Deus, eu passei por uma experiência muito forte do amor de Deus na minha vida. E essa experiência foi que transformou toda a minha experiência e toda a minha experiência de vida e também toda a minha fala hoje de acreditar. Você vê quando eu falo que para Deus nada é impossível, eu não falo da boca para fora, nem falo bonito. Eu falo expectante. Por que eu falo isso? Porque está dentro da minha experiência. Eu, com 13 anos, na verdade, 13 anos, eu experimentei o impossível de Deus na minha vida. Quando eu falo isso, eu não estou falando, eu já vi milagres na vida de muitas pessoas, mas eu vi na minha. E eu vi quando adolescente. Isso foi muito marcante para mim. Ver o poder miraculoso de Deus quando você é adolescente, 13 anos, é aquela fase que você está querendo se afastar de Deus. Sim, sim. Você sabe disso, né? Cabeça toda confusa. Toda confusa. E outra coisa, muitos convites, muitas realidades, festas e tantas coisas. Toda a realidade que estava tentando me tirar para esfriar esse ardor. Porque eu, de fato, fui uma criança que cresci em grupo de oração e etc. Mas, naquele momento, era a fase da transição. E aí, eu tive um tumor na minha perna. De repente. Sabe o que é assim? Do nada, aquelas coisas. Vocês sabem, né? O que é do nada. Tumor mesmo. Tumor. Tumor. Minha perna começou a inchar a perna. Escuta esse testemunho que eu vou contar. Eu posso contar agora? Poxa, a gente pode contar. Você não é da sua infância? É isso mesmo. Eu quero saber de lá mesmo. De 12 para 13 anos. Certo. Exatamente. Por que eu estou dizendo? Porque esse fato é muito marcante para eu ser quem eu sou hoje. Tinha um tumor na perna. Exatamente. Você viu a concepção depois de uma infância normal. Sim. E aí, dentro das realidades de igreja, participando das missas, missas das crianças, fiz catequese, etc, etc. Logo na perna. Correr, jogar bola e o tumor na perna. E o tumor na perna direita. Na batata da perna, a panturrilha. Um tumor na batata da perna, a panturrilha. E olha como é forte isso. Porque minha perna começou a inchar assim e doer muito. E começou a inchar e eu ia ao médico, o médico dizia, passa gelol que passa. E passa isso. E com pressa e não sei o que mais lá. E foi passando coisas. E minha perna não melhorava. Isso na minha cidade. E aí, depois, uma médica amiga da minha mãe disse, olha, está muito esquisita essa situação. Se eu fosse você, levava seu filho para a capital. Então, me levaram para Fortaleza. E eu fui para Fortaleza e quando eu fui, eu comecei a piorar rápido. Comecei a piorar rápido. E é impressionante isso. Levei no médico, o médico foi lá e o médico olhou e disse assim, pediu para eu sair da sala. Caramba. O médico pediu para eu sair da sala. A gente, tem gente que pensa que a gente é criança ou é adolescente. Não se liga. Que a gente não se liga. Na hora eu já disse, é ruim demais o que vai acontecer comigo. Já vi que o negócio está feio. Já vi que está feio. E aí, eu saí da sala. Quando eu voltei, estava lá a minha mãe com cara de choro. Entendeu? Aquela preocupação toda. E aquela situação. E eu disse, pode dizer. Eu já sei que tem alguma coisa. Você pode dizer. E o médico disse, não, eu não vou dizer agora. Mas eu acho que tem um tumor na sua perna. Mas não podemos dizer isso agora. Você vai fazer uma tomografia, vou pedir com urgência essa tomografia. E aí, o médico pediu de fato com urgência. E foi tudo assim, muito rápido. Tudo de uma semana. Fiz tomografia, já saiu o resultado. E as dores começaram, Guto, assim, coisa de Deus mesmo, eu ter ido. Porque eu piorei em uma velocidade assim gigantesca. E doía muito? Demais. Caramba. Não doía tanto no começo. Mas nessa semana, começou a doer, assim, ampliar a dor. E dor, dor, muita dor. E eu fui fazer, quando eu fui fazer a tomografia, eu já estava ruim quando eu fui no médico. Pior. No outro dia que eu fiz a tomografia, eu já estava muito pior. E isso aqui é interessante. Estava muito pior. E quando foi no outro dia do resultado, eu estava pior ainda. Olha, três dias, eu levei no médico o gente para ver e confirmou. O resultado era uma tumoração sólida. Tinha um tumor na minha perna. E já em estado avançado. Porque já estava bem inchado e já fazia muito tempo que tinha um tumor e não tinha descoberto que era um tumor. Naquela época, não era tão comum esses diagnósticos de tumores e etc. Principalmente no interior. E aí o médico disse que temos que fazer uma cirurgia urgente. Temos que fazer uma cirurgia urgente. E aí o médico mandou preparar, começou com a família e olhou para ele e disse assim, vamos nos preparar. Porque o melhor que vai acontecer com ele é perder a perna. Essa frase é pesada. Porque o melhor que vai acontecer é perder a perna. Significa que provavelmente eu iria morrer. Porque o médico lamentou. porque já estava... A possibilidade era grande. Um estágio avançado e etc. E aí eu... fui me preparar para a cirurgia. E minha família começou a me levar para pessoas que não tinham a perna e que eram felizes. Eita! Para poder preparar psicologicamente. Há 13 anos, né? E minha família começou a levar para pessoas que não tinham a perna e que eram felizes. E eu vou dizer. E eu fiquei tranquilo. Porque pessoas top que eu conheci que não tinham perna e que eram top mesmo. Sabe assim? E eu... Naquilo ali, para mim, Deus já me deu consolo. E eu estou bem com isso. Eu aceitei, inclusive, isso. Sabe? Aceitei. Eu estava tranquilo com isso. Eu disse, não, não estava. Seus pais foram muito sábios, né? É. Aí levou. E eu vou dizer para você que está aqui aí, combatente, compartilha aí essa live agora. Porque o que eu vou contar para você agora é mais forte ainda. Compartilha aí essa live aí. Viu? Eu quero mais de duas mil pessoas aqui nesse momento. Vamos bater o recorde do Santo Flow hoje. Ó, gente. O recorde do Santo Flow é quantos? 1.800 ao vivo. 1.800 ao vivo. Já somos 1.628. Vamos todo mundo compartilhar e vamos bater o recorde aqui do Santo Flow, tá bom? Todo mundo aí compartilha com essa história forte que eu vou contar aqui para vocês. E olha, como eu dizia, bebe água, né? O pessoal diz assim, os combatentes, bebe água, Geraldinho, que o fogo está alto. É uma frase dos combatentes. Vamos lá. Eles escrevem sempre. Bebe água, bebe água, Guto, que o fogo está alto. É, também. Eu tenho que estar querendo ouvir essa história aí. Olha, gente. Então, como eu disse, já estão aqui, os aviõezinhos aí subindo aí. Está vendo aí, Guto? É. Os aviõezinhos estão subindo. Combatente fiel, sabe iluminar. Olha, o Santo Flow colocou, bebe água, Geraldinho, que o fogo está alto. Pode botar mais água aqui. Pode? Pode que já acabou. Aí é só, parece que é só para enganar. Não é? É só para enganar. Ah, meu Deus. O povo do Romualdo ama vocês. Kaique, abraço, amado. Romualdo, povo bom danado ali. Eu comi uma galinha lá já. Eita. Vai lá. Então, contando para vocês. O que aconteceu depois disso? Aconteceu que eu fui me preparar, conheci pessoas que não tinham a perna e que eram felizes. Eu até brinquei aqui agora para quebrar o gelo, para não entrar num momento de muita emoção. Se botasse um piano aqui, imagina. Não, aí chorava. Não, começava a chorar. Por isso que eu estou... Eu dei uma quebrada assim, porque a ideia do podcast é ser uma coisa mais alegre, não é ser uma coisa de show. Não, mas tem problema não, você chora não. Então, eu dizia para vocês. E aí eu me preparei, sabe, Guto? E foi piorando, rapaz. Meu irmão, na véspera da cirurgia, eu estava com tanta dor que eu delirava. Meu Deus. Assim. Mesmo com medicação. Sim, dor demais, dor demais. Nenhum médico esperava que eu ia doer desse tanto, né? E aí eu, delirando já de dor, e chegou, chegou... Chegaram algumas pessoas, amigas da minha tia, tia Marlene, não sei se ela está aí assistindo, de Fortaleza. e chegaram algumas amigas dela, que eram da Comunidade Fácil de Cristo. Comunidade Fácil de Cristo, aí o pessoal de Fortaleza, Comunidade Fácil de Cristo, amo muitos de vocês. E pediram para orar por mim. E eles chegaram para orar por mim, eles chegaram para orar por mim, e eu... Você era assim, a gente pode orar por você? Eu disse, pode, você se acaba andidou, você quer qualquer coisa, analgésico, oração. Eu disse, pode. E eles começaram uma oração por mim. E naquela oração que eles rezaram, e essa oração bem carismática e tudo, e eles começaram a orar por mim, e eles disseram assim, por que você não pede ao Deus do impossível? Olha só. Aí eu disse assim, eu sou católico. Eu pensei que fosse uma... Eu pensei que fosse uma entidade... Ao Deus do impossível. Pensei que fosse uma entidade... No mínimo, rimem, né? Daquela época. Disseram assim, por que você não pede ao Deus do impossível? Eu disse, não, não, eu sou católico. Obrigado. Obrigado. Aí eles riram, desse jeito como você, disseram, não. Nós também, nós somos católicos. O Deus do impossível, aí pegaram a palavra de Deus para mostrar. O Deus do impossível, é porque na Bíblia, tantas vezes diz, para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. E isso daqui, naquela hora, Guto, eu vendo aqui, ele disse, é verdade. Eles mostraram várias passagens, olha, aos homens isto é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Talvez agora você está entendendo por que eu repito tanto essa frase, porque é um propósito desde esse tempo, de dizer. Eu repito isso desde os meus 13 anos. Todo dia, nunca teve um dia que eu não dissesse que para Deus nada é impossível. E aí, viu Patrícia Porfírio, Deus te abençoe, amada. Olha, eu, naquele momento, meu coração se encheu de fé, viu Guto? Meu coração se encheu de fé de tal maneira que eu rezei de todo o coração. E eu falo para você. Para ser curado daquele tumor. Não, calma que eu vou te dizer. Eu rezei de todo o coração para não morrer. Entendeu? Porque eu não contei para vocês é que nesse inteirinho eu não só conheci pessoas que tinham pernas, eu fiz uma preparação para a morte. Eu fui me confessar, eu fui comungar, e eu me confessei, eu me preparei para a morte. Eu fiz a preparação espiritual para a morte, porque o melhor que iria acontecer comigo era perder a perna. Mas podia ser que não fosse o melhor que acontecesse. Então, naquela hora da oração, eu pedi ao Deus impossível, eu disse, Senhor, já que para ti nada é impossível, não deixa eu morrer, não. E eu pedi a Deus. Não deixa eu morrer, não. eu tenho muita coisa para fazer ainda. Você já pensou? Isso ali, era a sua oração. 13 anos de dizer isso, e eu sabia nada. O que eu tinha para fazer? Eu não tinha nada para fazer. Com 13 anos, tem o que para fazer? Ir para a escola? É. Entendeu? Então, eu disse, e eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. E eu hoje, na minha idade, hoje, depois dos 40, eu olho para trás e digo, meu Deus, como eu tinha coisa para fazer. Deus sabe, né? Se não tinha, Deus deu naquele dia. Mas era oração pura, inocente. Eu disse, Senhor, não deixa eu morrer, não. E eu disse para Deus, pode levar a minha perna. Não tem problema, não. Mas eu não quero morrer. Eita. E aí, eu adormeci naquela oração. Adormeci naquela oração. O pessoal foi embora. Eu nem vi. Vi o povo de Tianguá. Eu, eu, foram embora. Eu dormi. Quando acordei no outro dia, que eu até pensei, que ia acordar bom, né? Curado. Mas não acordei curado. Não acordei com mais dor ainda. Fui para o hospital, para a cirurgia. Chegando lá no hospital para fazer a cirurgia, chegando para fazer a cirurgia, foi um momento assim, bem, eu vou resumir essa parte para não emocionar muito. Minha família veio toda se despedir de mim. Minha avó veio, meus tios, pessoas queridas que vieram, porque podia ser a última vez que eu me vejo. E aí, eu lembro um momento de comoção, quando eu saí do quarto do hospital e eu disse assim, viu, Guto? Eu disse assim, eu disse, pessoal, se eu magoei alguém, se eu fui, quem é que magoou que uma pessoa de 13 anos fez alguma coisa? Eu quero que vocês me perdoem, que eu estou saindo pronto. Aí foi que eu saí no choro. Mas também não é para mim. Todo mundo saiu no choro. E foi deixando, imagina, eu fui deixando partes, minha família foi ficando, porque não podia passar. E por último, foi meu pai. Meu pai, quando chegou, quase que ele não solta a minha mão, não podia entrar na sala de cirurgia. E ele ficou lá segurando a minha mão, olhou para o médico, os olhos dele, um homem que nunca chorava, desceu lá, ele marcou o olho dele. Ele disse, doutor, receba como se eu fosse seu filho. E o médico também emocionado, porque ele tinha um filho da mesma idade que eu, da mesma cor, tinha muitas aparências, muita aparência física, com muita semelhança física com o filho dele. E aí meu pai saiu, e saiu naquele negócio, e eu fiquei lá. E o médico olhou até e disse assim, seu Geraldo, fique tranquilo, que é como se fosse o meu filho. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Só não faço o que eu não posso. E aí saí, entrei na sala de cirurgia, começou a cirurgia, literalmente abriram a minha perna, 73 pontos a cirurgia, 73 pontos, foi a cirurgia, e abriram a perna, e quando viram lá o tumor, ó, já empatamos, viu gente? 1800. 1800, já empatamos. Quando abriram a cirurgia, o tumor estava lá na perna, a anestesia era pele dural, então eu conseguia, é pele dural, e eu conseguia ouvir tudo. Ouvir tudo. E mesmo com os remédios, eu conseguia ouvir tudo. Minha mãe está aqui, ela está colocando comentário aqui, ela está assistindo, né? Porque ela passou por tudo isso. Sim. E aí o que aconteceu, quando abriu a cirurgia, Guto, eu ouvi, era equipe de médicos, e o médico olhou para o outro, eu lembro ele dizendo assim, o nome do outro, do médico, que eu acho que era um anestesista, ou outro, não sei, ele disse assim, doutor Tadeu, é pior do que eu pensava. Eu disse, agora morri. Se o melhor ia ser, perder a perna, morri. E é interessante, gente, que o que aconteceu, nessa hora que eu disse morri, eu apaguei. E parecia que eu estava morrendo, sabe assim, descendo um buraco, sabe? Apagou naquele momento. Um buraco negro, eu apaguei naquele momento. Porque também foram colocados os tranquilizantes, Sim, sim, sim. Eu dormi, e aí naquela hora apaguei, parecia que eu estava descendo um buraco negro. E foi muito forte isso, porque depois o médico mexeu de um lado, mexeu do outro, o médico mexeu de um lado, mexeu do outro, não tomou e furou. Lembra do resultado do exame? Sim, sim. Uma oração sólida. Sólida. Quando furou, começou a jorrar sangue e água, igual jorrou do coração de Jesus, aberto pela lança. Começou a jorrar sangue e água. E começou na sala de cirurgia um grande movimento. O médico dizendo, um milagre. Eita. Um milagre. Porque o tumor era sólido. Era sólido. De onde é o sangue e água? E aí, quando tirou todos os resíduos do tumor, levaram para fazer biópsia. Levaram para fazer biópsia, foi feito em Fortaleza, Rio e São Paulo. Não deu absolutamente nada. Nada. Não fiz quimioterapia, radioterapia. Eu não fiz absolutamente nada. Simplesmente fui curado. E lembra do meu pedido? Perdi a perda, muito. Perdeu ou não perdeu a perna? Viver, eu sei que você viveu. Só quero dizer para vocês que a gente nunca sabe pedir bem. Deus sabe fazer a obra completa. Deus não demora. Deus capricha. Eu pedi a Deus só para não morrer. Mas que ele podia levar a perna. E Deus disse, fica vivo e fica com a perna. E ele me deu tudo. Boinha. Porque para Deus, nada é impossível. Rapaz, estou impressionado. Eu não sabia disso. Treze anos. Treze anos. é impressionante mesmo. Agora, depois desse milagre, você já começou a pregar, a evangelizar. Conheceu Débora com que idade? Ou foi depois já, Débora, da comunidade? Não, foi antes. Foi antes? Adolescência, juventude? Sim, na adolescência. Foi? Eu comecei a namorar, Débora tinha 15 anos com Débora e eu tinha 17. Olha que coisa boa. Eu tinha 17 anos e Débora tinha 15. Certo. Pouco depois, então, de todo esse processo. Quatro anos depois. Hoje é um pouco tempo. Naquela época, parecia muito, né? É. Entendeu, né? Sim, sim. E conheceu naquela época, mas já começou a namorar naquela época. Aí depois eu comecei, eu me tornei um jovem de Deus, igreja, ministério de música, tocar no ministério da igreja. É o que eu ia perguntar. O pessoal não pressionava para ser padre, não? Ah, muito. E eu tinha vontade, sim. Vou já falar sobre isso. Eu imaginei. Mas eu vou chegar nesse ponto quando eu namorar com Débora, porque eu tive problema quando eu namorava com Débora. Teve problema? Sim. Para ir para o seminário? Mas vamos lá, eu quero saber logo de Débora, então. Guto, bateu o recorde já. 1.900. 1.900. Olha aí. Mas vamos passar de 2.000. Vamos passar de 2.000. Não vamos? Passar de 2.000 eu chamo o café. Quando passar de 2.000 eu chamo... Gente, vocês passam de 2.000 para ver se eu consigo água e café. É, tem água. Traz aí, por favor, água para ele. Pode vir aqui e trazer aqui, não tem problema não, viu? Podcast é sempre assim, imagina. Esse biscoitinho aqui está parecendo só de enfeite, né? E é, né? Mas não, pode comer. Mas é assim mesmo, né? Então, conheceu Débora quando eu tinha 15 e ela tinha... Guto. Ela tinha 15 e eu tinha 17. Por isso que fez um pouquinho mais de tempo, né? Ah, entendi. E aconteceu assim, e eu falo para vocês. A mãe de... Eu já tinha visto Débora. Eu vi a Débora nos grupos de oração que eu tocava guitarra, eu tocava guitarra, né? Eu tocava contrabaixo. Ela também era de igreja. E aí, não era ainda, né, Débora? Mais ou menos. Não, ela não era mesmo. Ia para o grupo, mas... Às vezes você vê a carinha dela e vê a minha e você pensa assim, Geraldinho era do mundo, Débora era de igreja. É o contrário. Eu não posso falar nada disso. Eu não quero me comprometer na entrevista. Mas é, né, Débora? Era o contrário. Fui eu que trouxe. Entre aspas. Na verdade, a mãe dela... Eu estava no centro, na casa de evangelização, e a mãe dela foi perguntar... Foi um aviso aí de igreja. Eu disse, a senhora é a mãe daquela lourinha. Ah, eu ajeito aqui e fui fazer a inscrição dela já com certo interesse. Já com certo interesse. A senhora é a mãe daquela lourinha. Daquela sim, sou. Eu disse, ah, então vou... Vamos fazer aqui a inscrição dela. E eu que fiz a inscrição do Seminário de Vida no Espírito Santo de Débora. A mãe dela fez a inscrição e eu que fiz. Eu que preenchi lá o Seminário de Vida. Mas não rezou na ficha de inscrição, não, né? Não, não rezei, não, na ficha de inscrição, não. Eu estava ansioso para encontrar ela lá. É, porque eu estava com 13 anos. Nosso senhor pediu... Ele pediu para nosso senhor para ficar vivo. Nosso senhor atendeu. Se ele pedisse para casar, era na hora. Vai lá, vai. Mas não foi. E foi exatamente aí que eu comecei a me relacionar com Débora. A gente não namorava. Sim, sim, sim. A gente não namorava. E como a gente não namorava, nesse movimento todo, eu me interessei por ela. Nessa época, eu tinha também uma namorada, mas a gente terminou o namoro. Aí depois... E tudo isso, Débora, no meio, mas não dava certo. O fato é que eu fui embora. Eu fui estudar em Fortaleza. Então, eu morei em Fortaleza. E fui estudar. Quando eu fui estudar em Fortaleza, aí a gente se distanciou. A gente estava no movimento, não deu certo. Porque um amigo dela, um amigo meu gostava dela. Eita. Era complicado. Um amigo meu gostava dela e aí ficou naquele movimento todo e eu fui embora e a gente se distanciou. E aí, certa vez... Tem violão aí, Guilherme? Me dê um violão aí. Faz aí o violão aí. Faz violão, rapaz. Deixa eu não... O negócio está ficando bom. E aí, vocês querem ver coisas aí, como é que foi o começo do namoro? Foi assim. Eu estava em Fortaleza, lá no... No saguão do prédio, com os colegas, com os amigos. E era dia 12 de junho do ano de 1997. Dia dos namorados. Dia dos namorados. Em 1997. Quantos anos atrás? 20... Pode vir, pode... Pode vir, pode ficar à vontade. Podcast é podcast. E aí, eu estava cantando essa música. Ah, a TV. Pegou? Não se admire se um dia Um beija-flor invadir Olha aí, ó. A porta da... Foi assim, Débora? Desse jeito. Foi. Mas, rapaz... Vai agora. Um beija-flor invadir A porta da sua casa Te der um beijo e partir Foi eu que mandei um beijo Só pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do ser Estava tocando essa música? Tocando essa música. E ela viu isso? Não, ela não viu. Eu estava em Fortaleza, ela não batou. Ah, em Fortaleza. Aí, nessa hora... Olha que coisa. Eu nem lembrava mais de Débora. Me lembrei de quem? Dela. Lembrei dela. Me lembrei dela. Sabe o que eu fiz? Peguei o violão. Guardei o violão. E fiz o seguinte. Peguei o violão. Guardei o violão. E aí eu... Eu disse, eu vou ligar pra ela. Peguei um cartão telefônico. Muitos aqui não são dessa época. Eu peguei um cartão telefônico. Saí do prédio. Fui ligar. Peguei o cartão. Coloquei lá e liguei. Ela atendeu o telefone. E tu falou o que? Depois de seis meses... Mais de seis meses que a gente não se falava. Do nada. Do nada eu liguei. E aí? E quando eu liguei que ela atendeu, eu disse, Débora. E você sabe o que ela disse? Geraldinho. Eita! Eu pensei que ela nem lembrava mais de mim. Sim, sim, sim. Débora, Geraldinho. E aí quando eu falei, ela disse, como é que você está? E ela disse, estou triste. Minha avó morreu. E eu fui consolar, porque a avó dela tinha morrido. E etc. E as unidades... Eu conhecia... Era interurbano. Comia ligeiro. Hoje não tem isso. Era interurbano e as unidades era assim, Tuc. Era. Tuc. 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 Mas era ligeiro demais que passava, rapaz. E tu, tu, passando. E tu consolando ela. Não, eu olhando lá e eu disse assim, rapaz, eu tenho que falar logo. Aí eu disse, Débora, é o seguinte. Ela disse, eu queria falar uma coisa contigo, Débora. E ela disse, o que era? Eu disse... E as unidades passando, eu disse, não dá para eu conversar outra coisa não. Eu fiquei pensando, vou começar numa história. Não dava para contar história. Eu disse, Débora, tu quer namorar comigo? Poxa vida. Na lata. Na lata. Aí ela disse, deixa de brincadeira. E as unidades, tuc, 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 passando. E ela desceu de brincadeira. E eu, não, eu estou falando sério. Eu comecei a falar sério. Eu disse, não, eu estou falando sério. Você quer namorar comigo? Estou ligando para você. Eu estava cantando a música. Lembrei de você. Você quer namorar comigo? E aí ela disse, o que é que você quer ouvir? E as unidades, tuc, tuc. E eu disse que sim, eu quero ouvir que sim. Aí ela disse, pois sim. Acabou o cartão. Acabou o cartão. E tu saiu dali. Pois sim. Não, eu saí de lá comprometido. Entusiasmado. Tinha uma menina que eu estava... A gente estava no movimento para namorar. Na escola. Eu fazia o terceiro ano. Do ensino médio. Na minha época era segundo grau. E aí eu estava conversando com ela. A gente estava quase namorando. Uma menina muito boa. E aí a gente estava quase namorando. Quando chegou no outro dia que ela já veio para consolidar. Diz assim, eu estou namorando. Seríssimo. Já pensou? Para todo mundo. Se eu tivesse uma aliança, eu estava aqui. Casado. Mas não foi. Eu estou namorando. É sério. Isso foi um compromisso assim que caiu. Caiu. O cartão acabou. Mas o cartão acabou na hora que ela disse assim. Pois então é sim. Eu ainda ouviu sim. Então, compromisso. Estava resolvido. Mas eu morava em longe. E aí? Eu só fui encontrar ela em julho. Quantos meses depois? Um mês depois. Um mês depois. E ela estava prontamente esperando. Ela estava escondida na igreja. Cada vez que... Na missa. Onde é que a gente marcou o encontro? Na missa. E era a missa de domingo. Cada vez que as pessoas se levantavam. Ela sentava. Ela fazia um movimento contrário. Para não ver. Com vergonha. Do namorado. Sim, com vergonha. Do namorado à distância. Mas de namorado à distância. Para o telefone. Um negócio de pois sim. Pois sim. Entendeu? Ela sem entender se isso era sério. Se não era sério e tudo mais. E eu procurando ela na igreja. Quando chegou... Eu tinha um fusca. Um fuscão amarelo. Sim. Com controle remoto. De fita cassete. Eita, menina. O auge na época. Não, o top total. Fita cassete com controle remoto. Ninguém tinha. Rapaz. Na verdade, eu nunca vi fita cassete com controle remoto. Era o som do meu fusca. Era top. Era top. Rodão, tudo. Era aquela moda na nossa época. Não estou falando do ano de 1997. Sim. Então, era a moda incrementar o fusca. E aí eu peguei dela. Quando eu peguei e já vi ali. Na hora que ela chegou. Opa, cheguei. E ela chegou e ficou vermelha, com vergonha, novinha, 15 anos, né? E tu, 17. E eu, 17. Também, novinha. No mesmo naipa, né? É, sim. E aí a gente começou. E ali foi o começo do nosso namoro. Um detalhe interessante. Que isso foi nas férias. E eu ia embora. Terminava a festa. Então, nós namorávamos todos os dias. Era a festa padroeira de Senhora Santana. Padroeira de Iguatu. E aí, quando terminou, nos últimos dias da festa. Termina dia 26. Eu me preparo pra ir embora. Ela olhou pra mim e disse assim. Que seja eterna enquanto dure. Eita. Né? Ela começou. Ela lá. Que seja eterna enquanto dure. Eu disse. Se for dos homens, de fato. Vai durar pouco. Mas se for em Deus. Uma corda de três nós não arrebenta. Se for de Deus, vai durar pra sempre. Foi a minha resposta pra ela. E foi pra Fortaleza. E fui embora pra Fortaleza. E essa foi a resposta. E nós estamos aqui hoje. Depois de 24 anos de namoro. Caramba. 24 anos de namoro. Que maravilha. Por causa da historinha da corda de três nós não arrebenta. Nós fomos colocar Jesus no meio. Aí pronto. Aí deu certo. Deu certo. Mas que história linda, rapaz. Mas teve dificuldade muita depois. Com certeza. Mas aí casaram com que idade? Eu casei com 27. Débora com 25. Dez anos depois. Dez anos depois. Dez anos de namoro. Então nesses dez anos depois. Quais foram as maiores pelejas que você... Você querer ser padre? Eu... Atrapalhou? Sim. Isso. Essa foi uma... Essa foi talvez... Mas era mais vontade de chuva? Era pressão do povo também. Não pressão de ninguém. Ninguém? Vontade minha. Toda vida que eu ia pra uma ordenação... Viu, Chaguinha Souza? Tô mais apaixonado por vocês com essa história. Toda vida que ia pra uma ordenação... Toda vida que ia pra uma ordenação entrava em crise. Era meu problema também. Toda vida que eu ia pra uma ordenação entrava em crise. Olha o Zulene ali. Um olhando pra outro ali. Meu irmão, eu entrava em crise porque eu olhava aquela ordenação e eu dizia assim... E eu tenho a carinha de padre, né? Não sei hoje. Com certeza acontece a mesma coisa com vocês de... Às vezes tá eu e o Zulene numa missão e a senhorinha chega pra Zulene e diz... Como é que você fez isso? Como é que você não deixou esse homem ser padre? Com certeza já fizeram isso algumas vezes, né? Mas diz aí... E tu lá na ordenação... Toda ordenação entrava em crise. Entrava em crise. Cara de padre. Pela minha experiência. Exatamente. E o desejo de ser... E aí... A gente terminou o namoro várias vezes por causa disso. Acho que umas três vezes, né? Três vezes? Três vezes. Terminar mesmo? Sim, terminar mesmo. Mas teve exatamente... Duas mil, viu? Ei, tá todo mundo mandando. Duas mil. Tá todo mundo dizendo, pede o café. Pede o café. Cadê aí, ó? Eita, Deus poderoso! Aê! Tem palma, não? Vocês aí? Tem palma, tem palma. Duas mil pessoas. Pede o café. Estão dizendo aqui. Santa Clara, viu? Socorro, viu? Socorro, patrocina nós. Você sabe o que é? Socorro, Santa Clara. Olha que maracinha, gente boa. Pois é. Ela é combatente. Patrocina nós. Inclusive, nós vamos falar da história aí de Geraldinho querer ser padre. Coloca logo a marca deles aqui. Vamos lá, Santa Clara. Santa Clara. Agora um cafezinho bom. Sem açúcar, né, Geraldinho? Geraldinho é meu professor de café, viu? Desde quando eu tive aula com ele... Não, não, agora não. Daqui a pouco a gente fala do Santa Clara. Mas deixa logo aí. Desde quando eu tive aula de café com o Geraldinho, eu tomo café sem açúcar até hoje. Que maravilha. Você pensa que é assim? As outras coisas eu tomo com açúcar, mas café sem açúcar... É, porque, né, você sabe, né, pra corar assim, o cabra que nasceu com seis quilos. O cabra que nasceu com seis quilos. Não teve bebê... Teve um quadro no hospital, bebê do ano, a minha foto, quando eu nasci, seis quilos. O mais pesado. Aí o cabra com seis quilos. Depois, quando cresce, é só evoluindo. É que nem o Pokémon. Mas vamos lá. Diz aí. Bem, é o seguinte. Então, a gente teve essas crises... Terminaram três vezes. Terminaram três vezes. Mas assim, foi tempo pouco que... Terminado simples, mas a terceira vez foi séria. Eita. A primeira vez simples, só por causa da crise. A segunda também, mas na terceira... Sério é porque foi séria ou porque a Débora cansou? Tipo assim, não, tô cansada. Eu que cansei. Você disse, agora eu vou ser passada. Eu disse, eu não vou brincar nem com ela. Isso. Não vou mais brincar com ela. Aconteceu também a morte do meu pai, que me fez refletir muito mais sobre a vida eterna. E tem uma frase que encarrega até comigo dentro da morte do meu pai, que é... O meu pai morreu do infarto fulminante. O meu pai morreu do infarto fulminante. Nós estávamos arrumando pra ir pra missa. Caramba. E ele terminou tomar banho e foi pro quarto, trocar. Eu entrei no banheiro, tomei banho. Quando eu fui, ele tava deitado. Você tinha que idade? Eu tinha, não sei se... 20, talvez. Ele de saúde boa... Deixa eu ver, não. Eu tinha... Era. Eu tinha 21. De saúde boa? Sim, tudo bem. Infarto fulminante. Quando foi... Quando eu fui pro quarto, ele tava deitado na cama e eu chamei. Chamei, papai. Você que foi o primeiro a ver. Sim. Você foi um trauma terrível. Você vai se deitar pra ir pra missa? Vamos lá. Vamos lá. Quando eu chamei aqui, eu virei e já tava roxo. Tinha infartado. Infarto fulminante. Demorou pra superar? Foi uma dor terrível. E uma cena dessa? Me fez refletir sobre isso. Essa frase que eu acabei comigo. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida eterna. Então me fez refletir sobre céu, sobre eternidade. Quando eu falo, tamo junto na batalha até o céu. E isso daqui é muito forte, porque... Exatamente essa reflexão, sabe? Sobre o céu, sobre as coisas... Que tudo é passageiro. Que não existe estabilidade. Que as coisas são estáveis. Era um homem de igreja? Sim, na sua simplicidade, sim. Sua mãe era mais um pouco engajada. Mais engajada. Mas ele ia pra missa aos domingos? Não, ele ia sempre. Muito de igreja. Também advogado? Ele me apoiava. Não, não. Ele era comerciante. Comerciante. E ia do SEC, do Conselho. Foi do Conselho, o SEC. Sempre ia pra missa. Foi uma missa das crianças comigo, etc. O dom de falar mais da sua mãe ou mais dele? Mais da minha mãe. Meu pai era mais calado. Mais calado. Mais calado. Embora eu também seja. Eu falo aqui assim, mas normalmente no privativo eu sou mais calado. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E café. Olha aí. Então, como eu dizia pra você, nessa morte do meu pai e tudo, eu comecei a refletir mais sobre a vida eterna, sobre os valores, sobre as coisas. E... Saúde a todos aqui. Que delícia, né? Deve estar bom. Viu, Priscila Morgana? Combatente com vida é mais um. Glória a Deus. Olha aí, Geraldino. A gente tomando um café. Tomando café com o meu professor de café. Santa Clara. Socorro. Muito obrigado. Que alegria. A gente é patrocinado aqui pelo Santa Clara. A gente não compra café. Tem máquina de Santa Clara. Tem tudo. Coisa boa, né? É. Mas vai lá. Diz aí. Então, bem. Eu fiquei muito mal com a morte do meu pai. Sim. Todos nós. Todos nós. Porque ele não estava doente os 56 anos. Muito novo. Muito novo. Muito novo. Eu, meus irmãos, minha mãe. Todos ficamos muito mal. O mundo perdeu a cor, sim, com a morte dele. É você, seu irmão? Nós somos três irmãos. Certo. Então... Três homens? Não. É você, o irmão... Meu irmão mais velho, eu sou o do meio e minha irmã mais nova. Certo, certo. Né? E aí, é... Todo mundo muito abalado. Todo mundo muito abalado com isso. Foi uma morte, assim, muito jovem. Não se esperava uma pessoa que não tinha dor de cabeça. Né? Uma pessoa que não tinha... Não tinha dor de cabeça. Não tinha nada. Não adoecia. A última pessoa que a gente pensava que pudesse adoecer. Rapaz. E aí, foi assim. Pum. Né? Então, de fato, nessa... Nesse tempo aí, foi um tempo de reflexão e de escuridão também. Né? Eu lembro que... Que... Tem um violão novo. Agora afina aí. Entregue afinado. Porque se eles desafinaram o violão, não funciona. Esse hold... É, é fraco. Se o trangão for não desafinar, eu vou afinar na hora. Coragem. Olha. E aí, eu... 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 Nessa... Nessa crise... Eu... Nesse momento, eu fiquei assim, Guto. Nesse momento, eu tive uma crise de fé também. A crise vocacional foi depois. Primeiramente, eu tive uma crise de fé. Porque naquela hora que meu pai morreu, eu comecei a orar. Eu já tinha visto Deus fazer impossíveis. Né? Afinador, tá bom? Não, você começou a orar na hora que seu pai estava falecido? Sim, tinha morrido. Ali. Para Deus ressuscitar ele. Você pediu para Deus ressuscitar ele ali. Exatamente. Eu tinha visto milagres acontecerem. Isso. Eu já tinha orado por pessoas que estavam com câncer terminal. Mas ele já estava falecido quando você virou ele. Sim, ele estava morto já. Estava, certo. No primeiro momento, eu chamei o médico. Quando eu desci, tinha um médico que morava em frente da gente. Na nossa casa. E o médico estava chegando com a maleta. Certo. Na hora que eu corri para procurar ele mesmo. Eu fui procurar o médico. Nossa, eu fiz em frente. Em frente. Quando eu cheguei, ele já corria. Eu fui lá atender. Ele ficou atendendo meu pai. Né? Ficou atendendo meu pai. E tu rezando. E eu rezando lá de fora do quarto. Caramba. Rezando pedindo para Deus ressuscitar. E eu tinha rezado por tantas pessoas que tinham sido curadas. Uma mulher... E eu tinha rezado na mesma semana por uma mulher que tinha câncer terminal. Né? Câncer terminal. E ela tinha sido curada. E naquele momento, eu entrei em crise de fé. E eu fiquei assim. Distante. Sem querer rezar. E tudo mais. Mas chegou um momento que eu senti saudade de Deus. Né? E eu não conseguia me aproximar de Deus. Eu não conseguia me aproximar de Deus. E eu olhava para o violão. Também não conseguia tocar. Porque eu toquei violão por causa dele. Ele que me motivou. Inspirou a tocar violão. E eu senti tocar. Eu olhava para o violão. Olhava para Deus. E aquela saudade de Deus. Sabe o que é saudade de Deus? Eu senti. E eu não conseguia chegar direto para Deus. Eu cheguei para Nossa Senhora. Eita. E aí eu tinha sido muita missão o tempo na minha vida. E eu fiz uma canção. Eu voltei nesse momento a falar com Deus. Peguei o violão e fiz uma canção. Que dizia assim, ó. Que o meu Deus é o do impossível. Oh, Mãe do amor, consola a minha dor. Olha a minha cruz e me leva a Jesus. Oh, Mãe do amor, consola a minha dor. Olha a minha cruz e me leva a Jesus. Já falei da cruz de um Cristo. Da mãe que chora, a dor de um filho. Essa mãe é Maria. A Mãe do amor, era a minha devoção. Mas hoje para mim ela era. Mãe da dor. Oh, Mãe do amor, consola a minha dor. Olha a minha cruz e me leva a Jesus. Voltei para Maria. Lembrei que Maria também sofreu com a dor da mãe. A mãe que um filho que carregava nos seus braços. E eu dizia, Mãe do amor. Eu sempre falei de Nossa Senhora como Mãe do amor. Mãe do amor. Mas naquele dia eu entendi que ela não era só Mãe do amor. Era Mãe da dor. Acho que você sente na melodia dessa música que tem um tom de tristeza forte nela. Demais. É linda essa música. Eu nunca tinha escutado essa música. Essa música eu preciso ganhar o Brasil. Ela é linda. Ela é linda. Muito bem. Eu já escutei muitas músicas do geral. Essa é linda. Linda. Profunda demais. Oh, Mãe do amor, consola a minha dor. Olha a minha cruz e me leva a Jesus. E eu voltei para Jesus. Depois dessa música, você voltou. Voltei. Depois dessa música, saudade. Eu deixo aqui, Guto. Não, não. É melhor entregar para ele, para não escorregar. Pode vir buscar aqui. Pode vir. Então, tá bom. Qualquer coisa, traz de novo. Guto, aí eu volto para Deus nesse momento. Foi muito tempo, Geraldi. Não, foi pouco tempo. Mas parecia uma eternidade estar longe de Deus. E depois começou a crise vocacional. Depois veio a crise vocacional. Depois disso, eu termino o namoro com Débora porque eu disse que não posso mais viver assim nessa dúvida. Tudo passa. E eu não posso viver desse jeito. E nem posso enganá-la. E eu terminei o namoro com ela dizendo exatamente isso. Não que eu não a amasse. Mas eu amava mais a Deus. E amo mais a Deus. Ela sabe disso. Desde sempre eu disse isso a ela. Você nunca vai ter o primeiro lugar. O primeiro lugar vai ser sempre de Deus. E exatamente nessa experiência, eu conversei com ela. A gente terminou o namoro. Não foi fácil, não. Saudade terrível. Tanto minha como dela. Ela se revoltou também com Deus nesse primeiro momento. Por isso, né? E aí, eu lembro que eu fui acompanhado. Um bispo santo, saudosa memória. Dom José Dote. Já faleceu. E Dom José disse pra mim. Você não vai para o seminário. Você vai continuar na faculdade. Você vai continuar na faculdade. Que você tem vocação pra ser padre, não tenho dúvida. Ele disse. Mas vamos fazer o acompanhamento. Porque se você conseguir ser um bom vocacionado fora do seminário, dentro você vai ser ótimo. Porque dentro todo mundo aparentemente é bom. Mas fora é que você vai mostrar. Viu, querida Alda Lúcia? Que música linda, né? Olha. E eu fora passei esse tempo. Nós terminamos um ano. Eu decidi. Vou fazer um ano. Não volto. Porque se eu tivesse feito um discernimento de três meses, a gente voltava. Porque a saudade nos primeiros meses é muito grande. Sim, sim. Mas a decisão era firme. Era um ano separados. Um ano eu ia dar também minha resposta vocacional. Sim. E aí eu fui, fui. E a gente foi rezando com o tempo. E aguentamos firme um ano. Passamos por todas as crises. E nós oramos. Os irmãos oraram. E Deus nos confirmou. Deus nos confirmou que a nossa vocação era o matrimônio. Deus nos confirmou. Então José olhou para mim e confirmou. Ele disse, você tem vocação para padre? Sim. Mas não tem vocação para o celibato. Ele disse assim, porque vocação para ser pastor de ovelhas, para cuidar, para evangelizar, para ministrar e profetizar, você tem. Mas sua vocação também é matrimonial. E era confirmação. Daquele dia, eu nunca mais na minha vida. Tive uma crise vocacional. Assisti N ordenações. Não sentia absolutamente nada. O valor de um discernimento bem feito. Verdade. O valor de um discernimento bem feito. Um ano. Nunca eu tive uma crise depois disso. E aí, depois disso é que vinha a pressão das pessoas. Porque eu me tornei o fundador de uma comunidade. Sim, sim. Certo? Depois disso aconteceu. Que nasceu a comunidade, depois disso. Eu me tornei fundador de uma comunidade. Pregador, missionário, evangelizador. E aí que veio a pressão das pessoas. Mas como o meu discernimento já estava feito, a pressão sobre mim, o que gerava em mim, era absolutamente nada. Eu tinha tranquilidade total de dizer que minha vocação é matrimonial. E que eu vou casar. E que eu sou feliz sendo assim. E que minha vocação é essa. Quer saber um detalhe? Que eu vim descobrir muitos anos depois, quando Maria Clara nasceu. Débora, nesse intervalo, ela fez uma oração à Nossa Senhora e à Santa Clara. Nesse ano de intervalo. E ela pediu a Deus na oração. Foi para o Santíssimo. Chegou no Santíssimo, né Débora? E ela disse assim. Nossa Senhora. Santa Clara. Tu não viveste o amor com São Francisco. Deixa eu viver o meu. O Geraldinho. Oração danada. Ela disse assim. E mais. Ela disse. Se eu viver o meu, eu nunca vou atrapalhar. Nunca vou atrapalhar. A sua missão. Ela disse. Nunca eu vou atrapalhar a sua missão. E quando nossa filha nascer. A primeira filha vai se chamar Maria Clara. Em homenagem a Nossa Senhora e Santa Clara. Santa Clara. Quando ela estava grávida de Maria Clara. Que foi fazer o ultrassom. E a médica olhou e disse assim. Provavelmente é um menino. E ela disse. Ah não. É uma menina. E depois eu saí. E eu disse assim. Débora. O que foi que tu viu que. A médica é quem diz que é o sexo. Eu disse. Não. Eu tenho certeza. Mas depois ela me disse. Por que ela tinha certeza? Porque ela tinha feito essa oração lá. Anos atrás. E tinha dito que ia ser a primeira filha. Ia ser Maria Clara. E não é que foi. Caramba. Né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Porque os filhos de Geraldinho é coisa. Olha pessoal. Eu vou entrar agora num assunto interessante. Já aí para esse processo. Esse novo. Novo não. Mas tudo isso que está acontecendo. Os combatentes. As lives. Eu quero falar sobre isso. Mas antes eu queria falar com você o seguinte. Rapidinho. O nosso podcast ele é presencial. Nós trazemos pessoas semanalmente. De vários lugares do Brasil. Presencialmente aqui para Juazeiro. Juazeiro do Norte. No Ceará. Então. Nós custeamos as passagens dessas pessoas. Não é? Vai vir gente de Fortaleza na próxima. Vai vir de São Paulo. Rio Grande do Sul. Então. A gente sempre faz um pequeno sorteio. Em todo o Santo Flow. Que aí a gente vai juntando. Vai fazendo um caixa. Para poder pagar a passagem do pessoal. Não é Geraldinho? Que não é brincadeira. Não é? Então. A caneca. Que não é que o Geraldinho está utilizando. Uma caneca que a gente vai trazer daqui a pouquinho. O Geraldinho vai fazer uma dedicatória. A essa caneca. E a gente vai sortear essa caneca. Junto com esse crucifixo. Com a medalha de São Bento. De resina. Que é lindo. Está certo? Está aqui. Foca aqui em mim por favor. Bonito Geraldinho? Crucifixo. Lindo não é? De resina. Bonito. Muito bonito. Está aqui. Esse crucifixo. Como é que você faz para participar do sorteio? Primeiro. Todo mundo que ajudou com o superchat. A gente vai pegar o nome. E vai colocar aí para participar do sorteio. Então você pode ajudar. O Magno já ajudou aqui. Qualquer superchat acima de 5 reais. O seu nome vai para o sorteio. Está bom? Vai sortear a caneca. Com a dedicatória do Geraldinho. E a cruz. A gente vai mandar para a sua casa. Aquele que for o ganhador. Mas tem uma outra forma. Você pode enviar um pix. Para esse número que a gente vai colocar na tela. E mandar o comprovante via WhatsApp. Está bom? Pode colocar aí. A gente vai deixar fixo por um tempo aí. O pix. E o WhatsApp. Está bom? Está onde meu filho? Já está na tela? Ah. Já está aqui em cima. O pix e o WhatsApp do outro lado. Não é? Você faz o pix. Qualquer doação que você quiser fazer. E manda o comprovante via WhatsApp. Que a gente vai anotar o seu nome. Para você participar do sorteio. A caneca. Com a dedicatória do Geraldinho. E o crucifixo de resina. Com a medalha de São Bento. Que é lindo também. É uma forma de você ajudar. E a gente pede a sua ajuda. Porque não é fácil. Imagina. Toda semana. Passagem de avião. O Geraldinho sabe o que é isso. Mas a gente está sendo audacioso. Não é brincadeira. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas está dando certo. Graças a Deus. O pessoal está ajudando. Está sendo bem generoso. Está dando certo. Geraldinho. Como começou tudo isso na internet. A pandemia chegou. Você começou ali o movimento dos sentinelas. Cinco horas da manhã. Eu que trabalhei com você. Conheço já há bastante tempo. Sei que você sempre foi muito arrojado para isso. Mas talvez não esperasse chegar aonde chegou. Começou aquela movimentação na pandemia dos sentinelas. Como que foi todo o início dessa projeção na internet. Na verdade foi bem antes da pandemia. A gente começou o trabalho de evangelização. Por quê? Porque Deus tinha me dado uma palavra. Eu comecei a fazer um movimento na internet com os missionários da comunidade de vida. Certo. E Deus me deu uma palavra profética. Por que é profética? Porque se cumpriu. Sim. E está nos registros da comunidade de 2019. Teve uma reunião do Conselho de Serviço da comunidade. São todos os coordenadores de grupo, de ministério, etc. E nessa reunião eu disse assim. Se nós, eu disse para eles. Se nossa evangelização não for para o celular. Em pouco tempo nós não teremos a quem evangelizar. A palavra, a profecia. Está escrito desse jeito. Se nós não evangelizarmos pelo celular. Em pouco tempo nós não teremos a quem evangelizar. Foi falado isso. Foi novembro? Novembro de 2019. Novembro ou outubro? Não lembro. Outubro ou novembro de 2019. E aí o que aconteceu? Quando foi em março de 2020. Iniciou a pandemia. Essa palavra foi em 2019. E todas as igrejas foram fechadas. A palavra foi em 2019. Em pouco tempo nós não teremos a quem evangelizar. Quando foi em 2020. Cinco meses depois. Todas as igrejas foram fechadas. E grupos de oração. Exatamente no dia 18 de março. Era o nosso grupo de oração da quarta-feira. Que acontece num ginásio. Porque você já esteve lá e pregou. Já esteve lá. E cantou e já pregou. E exatamente esse grupo que aconteceu num ginásio. Foi a primeira vez. Durante 18 anos que eu não fiz esse grupo. 18, 19. Que deu da quarta-feira. Esse grupo que já chegou a milhares de pessoas. Qual foi o máximo daquele grupo? Cinco mil pessoas. Cinco mil pessoas na quadra bicentenária. Certo. Então naquele dia, depois de 18 anos. Não teve o grupo. Não foi. Por conta da pandemia. Da pandemia. E todas as igrejas fecharam. Aconteceu naquele dia o cumprimento da profecia. E aí o que acontece? Foi a primeira vez que eu fiz um grupo de oração online. Online pelo Instagram. Mas aí eu te digo. Por quê? Eu só pulei no espaço do tempo. Mas quando foi no dia 31 de dezembro de 2019. Eu fiz a minha primeira live. Quantas pessoas? 80 pessoas na live. 80 não foi? 80 pessoas de pico. E deu o quê? Sempre 80 pessoas totais. Fiquei muito impactado com aquilo. Dia 31 de dezembro, último dia do ano. Deus me colocou no coração o que eu ia fazer e fiz de manhã. E fiz essa... Na virada de ano. Era. Era antes de virar o ano. Certo. 2019 ainda. E eu fiz a primeira live. E daí eu comecei a fazer live todos os dias. Iniciei o movimento de sentinelas da manhã. Então 5 horas da manhã nós estávamos todos os dias. Ficamos 5 horas da manhã todos os dias. Fizemos a primeira vez um desafio de 7 dias. Depois mais 7. Depois mais 7. Foram 21 dias. 3 desafios de 7 dias. Sentinelas da manhã. Começou a levantar um povo. 5 horas, né? 5 horas da manhã. Firme na batalha. De 5 a 6. Todos os dias. Todos os dias. Sábado, domingo. Mesmo jeito assim. E aí no meio dos sentinelas, do quarto sentinelas, que eram os sentinelas de 40 dias. Era um desafio não mais de 7 dias, mas de 40 dias. Que era durante toda a quaresma. Começou na quarta-feira de cinzas. Fevereiro, né? Quando aconteceu em março veio a pandemia. Dia 19 de março. E no dia 18 eu fiz o grupo de oração online. E a gente tava no sentinelas já. Já tinha um povo. Sim, já tinha um povo. Tanto é que o grupo de oração, pelo celular, pelo Instagram, já deu o quê? Quanto foi? Quinhentas e tantos? Seiscentas pessoas? Sim, sim. Já tinha um público pra aquela época e pra aquele tempo ali. Até hoje, sim, né? Sim, até hoje, claro. Então, era um público já muito grande que impactou a gente. E Deus me deu uma inspiração naquela hora. Deus me deu a visão de São Miguel Arcanjo. Que nós iríamos rezar a São Miguel Arcanjo. Que nós iríamos rezar a São Miguel Arcanjo todos os dias. Tá lá. O pessoal até de vez em quando passa um videozinho que é... É a... Eu tenho no Instagram, né? Eu vi, eu vi esse vídeo. Você viu? É o vídeo do dia. Do dia. Do dia. Quando eu disse, Deus tá me dando aqui. O pessoal fala assim, eu não sei como é que vai ser. Nós vamos rezar a São Miguel. Eu não sei quantos minutos que eu dizia que vai ser. Cinco minutos. Dez minutos. Não sei. Eu disse, não sabia. Mas todo dia, meio dia, nós vamos rezar até a pandemia acabar. Até a pandemia acabar. Sim. E disso já faz 505 dias hoje. 505 dias. Exatamente, que a gente começou. Depois aí eu escrevi o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. Eu fui preparando as orações, cada parte. Ele não começou do jeito que ele é hoje. Ele foi sendo formado no começo desse movimento. Qual foi o maior pico hoje de público? Pode-se dizer. O maior pico? Qual foi o dia, Glican? 70 mil pessoas foi? 70 mil pessoas. No dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. As impressões de Instagram, visualizações de YouTube, passa de milhão por mês. Não passa, não? Sim. Passa? Passa, sim. Passa de milhão. Muito mais. Muito mais que isso. Muito mais que isso. É um milhão. Só no YouTube é um milhão por semana. Quantos testemunhos você acha que vocês já receberam? Dezenas de milhares. Dezenas de milhares? Isso. Então, mais de 10 mil testemunhos. Sim, muito mais que isso. Mais de 10 mil testemunhos. Muito mais. Nós guardamos todos. Isso que eu ia dizer. Você me falou isso um dia. Vocês guardam todos os testemunhos? Sim. Todos os testemunhos. Guarda tudo. Mas por quê? Porque é uma forma da gente guardar no coração aquilo que faz parte dessa história. Nós guardamos, fazer memória daquilo que foi precioso na vida de tantas pessoas. Olha só. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós estamos juntos na batalha. Nós não estamos fazendo live. Isso. Nós estamos juntos. Isso. Nós choramos juntos. A gente chora. Isso. Eu choro com os combatentes. Eu me emociono com isso. Eu estou muito emocionado porque eu vou agora, dia 21, eu vou estar em São Paulo. Eu vi. Eu vou encontrar os combatentes de São Paulo. Pelo menos alguns. Certo. E dia 29 eu vou estar em Natal. Certo. E vou encontrar muitos combatentes. Quando eu falo, o coração chega e acelera. Porque é muito emocionante o fato de que não é uma coisa que a gente está aqui. Nós estamos todo dia, todo dia, enfrentando doença, problema. Estar todo dia é diferente de estar de vez em quando. Porque você vem doente. Eu já fiz, eu já vim fazer com dor de barriga, já vim fazer com febre. Eu fiz com coronavírus, coronavírus faltando o ar e eu estava lá. E o povo, e o povo não tem problema se você não fizer, a gente entende. Mas eu estava, eu disse, tem problema não. Aí não deixaram eu cantar. Eu disse, quero morrer cantando os seus louvores. Agora eu posso cantar, não posso? Agora eu posso. Qual o chinol espia o pôr do sol. Quando partir da minha triste lida, te cantará meu pobre coração. Eu fui começar a cantar proibir na hora. Proibir na hora. Você com coronavírus cantando um negócio desse aí, eles se caram. Eu queria mais água também. E aí é todo dia a gente tá. Agora, o que mudou na vida da comunidade de Geraldinho depois dessa explosão? Você chegou a ter receio alguma vez de toda essa movimentação chegar a engolir um pouco a vida da comunidade? É, tipo assim, mexer, balançar, ficar, meu Deus. E aí, é uma coisa aqui, outra coisa ali? Chegou a ter esse receio? O que mudou na vida de vocês com toda essa explosão? Bem, as realidades das comunidades, da vivência comunitária, se tornou virtual nesse tempo. Então, o fato que a gente pode dizer é simples. Para um missionário, um membro da comunidade de missão resgate, ele foi alimentado pela força do carisma como nunca. Isso. Porque ele tem três momentos por dia. Cinco, doze e vinte horas. Sim. Então, uma coisa que não pode dizer assim. Me faltou formação. Ele teve formação como nunca. Todos os dias. Ele teve acampamento como nunca. E fraternidade. Porque nós que somos combatentes, nós temos fraternidade aqui. A gente ri, a gente chora junto. Eu sempre digo, as pessoas perguntam, como é que faz? Eu não me sinto distante. Quando eu olho para a câmera, quando eu olho para o celular, eu não estou olhando para um celular ou para uma câmera. Eu estou olhando no olho das pessoas. Sim, sim, sim. Eu estou olhando no olho das pessoas. Isso é verdade. Eu olho no olho delas. Eu olho realmente no olho. É olho no olho. Então, a comunidade de vida mergulhou junto disso. A comunidade de vida mergulhou junto com isso. Está toda envolvida nessa evangelização. Ou seja, de atendimento. Porque nós temos também todo um trabalho de atendimento de pessoas. Além do que a gente já faz, tem o trabalho dos bastidores. Atendemos pessoas com depressão. Pedido de oração. Pedido de oração. Então, tem todo... Por dia, o quê? Mil pessoas por dia? Ah, são mais que isso. Mais de mil pessoas por dia. Tem um batalhão de oração. São muito mais de mil directs por dia. Eu acho que é uma média de mais de três mil, quatro mil directs por dia. E cada um é valorizado. Sim, a gente faz o máximo possível. Sim. Da nossa possibilidade, porque é um volume, de fato, muito grande. E a comunidade de vida toda envolvida. Toda envolvida, 100%. Inclusive, missionários de outros lugares vieram para cá. Nós, inclusive, fechamos algumas casas de missão para que os missionários da comunidade de vida se dedicassem a essa ação. A da Amazônia continua? Exatamente. Fechou a de lá. Com os missionários da comunidade de aliança. A comunidade continua. A comunidade está lá. De aliança. Tá, tá, tá. Entendeu, né? A de vida que veio para cá. Mas quem veio foi os missionários da comunidade de vida. Entendeu, né? Os missionários da comunidade... Todos os missionários da comunidade de vida estão aqui na sede da comunidade, na Casa Mãe. Então, isso foi o fator que mais mudou na vida da comunidade. Ou, pelo menos, se ajustou. Exatamente. Mas toda a vida de oração... A de todo mundo mudou por causa da pandemia, né? Sim, isso é. E a nossa se tornou ainda mais expectante. Por quê? Tem um detalhe interessante. Nós, como o nosso carisma, nós agimos mais forte em tempos difíceis. Normalmente, nossa missão... Quando a coisa é muito fácil, a gente sai. Nós somos missão resgate. Então, a gente entra quando todo mundo sai. Sim. A gente vai onde ninguém vai. A gente vai quando está tudo mais difícil. Então, em momentos de dificuldade com uma pandemia, elas ampliam a força do nosso carisma. Porque a força do nosso carisma é exatamente para ir num momento difícil. Missão resgate. Somos missionários de salvação. A gente vai mesmo. Então, como todo mundo está lembrando, nós temos o SOS oração. Sim. O nome já está dizendo, né? Até o nosso atendimento é SOS oração. SOS. Para quem está precisando, meu socorro. Pedido de socorro. Mas que maravilha. Agora... E agora está voltando, né? Sim, é o que eu ia falar. Agora nós começamos a voltar aos encontros presenciais da Comunidade de Aliança. Aí daqui a pouquinho... Eu vou já falar... Então, nós já temos o encontro, já da quarta-feira, da Comunidade de Aliança e a missa. Certo, certo. E a missa... Daqui a pouco eu quero, inclusive, falar sobre isso. Sobre essa questão de... O que é que a gente espera? Não, daqui a pouco eu falo. Mas vamos lá. Me diz uma coisa. Tudo sempre orgânico. Eu já ouvi gente falando. Geraldinho está assim porque ele paga para aparecer na internet. Eu já ouvi muita gente falando isso. Chega... Guto, eu tenho certeza que ele está assim porque ele paga. Ele impulsiona no YouTube. Ele impulsiona no Instagram. Sempre orgânico. Sempre orgânico. A gente não... A gente... Eu acho que você nunca recebeu... Nunca. Porque quando é... Tem um nomezinho patrocinado. Tem um nome patrocinado. Ninguém nunca recebeu um patrocinado nosso. Tudo orgânico. Exatamente. E... O que é que foi mais engraçado? Na verdade, é tudo os combatentes. Sim, sim. Os combatentes, né? Que são mais fortes do que o próprio YouTube e Instagram. Agora, teve alguma coisa assim... Dessa mudança toda, desses pontos mais... Mas, tipo assim, engraçado ou diferente? Porque um dia a gente viu... Fulano queria participar da live. Cantor famoso. Gente famosa. Pedindo para participar da live do Geraldinho. Aconteceu isso já alguma vez? Aconteceu o quê? Diz aí. Fala para nós. Já aconteceu muitas coisas nesses... Pode não citar o João e das pessoas. Não, mas é... Mas teve um cantor, não foi? Um cantor que já pediu alguma vez, né? Desses que até sertanejo... Não. Não teve. Não. 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 Não vamos falar mais. Já apareceu na live. Não é pediu para participar, não. Quem pediu foram os combatentes. Ah, certo. O Gustavo Lima já assistiu a live. Assistiu a live. Aí o pessoal se animou na hora, né? Se animou. Mandaram um monte de mensagem. Entra, Gustavo Lima. Entra, participa, né? Não, mas aí não tinha sentido chamar o Gustavo Lima para o meio da live ali. E ele estava assistindo a live. Estava assistindo a live. E não só assistindo, ele comentou. Ele comentou na live. Como ele comentou, aí o povo foi ao delírio, né? E você? Como ele comentou, o povo foi ao delírio. Não, e a gente continua de boa. Deus abençoe, Gustavo Lima. Deus abençoe, Gustavo Lima. Ele pediu, Deus abençoe, amém. Ele colocou, amém. Rezando lá. Rezando, rezando, etc. Deus te abençoe, Gustavo. O Gustavo Lima já participou de uma live. Gustavo. Como é o nome? Andressa Suíta. Sim, sim, sim. Quem? Jonas Esticado. Jonas Esticado. O Jonas Esticado participa sempre. Sempre. Ele sempre reza lá. De vez em quando ele aparece, né? Glória a Deus. Rapaz, que maravilha, viu? Olha, 505 dias sem parar de fazer live. Mas e quando bate o cansaço? Você disse que já fez live com Covid. Você chega no ar com uma coisa nova todo dia. Isso é impressionante. Como é que você faz isso? Porque não é possível que você um dia não acorde sem vontade de aparecer na câmera. Isso aí você não é robô. O Geraldinho não é um robô. Eu acho que tem dia que você acorda e dizia, eu não queria aparecer para ninguém. Eu queria estar aqui assistindo minha televisão, tomando meu café, mas tem que estar lá. Como é que você faz para superar esse dia que com certeza existe e para ter coisa nova todo dia para o povo? Até agora não existiu. Sério? Nem um dia que eu não quisesse vir para a live. Não quisesse. Sim. Eu já tive motivos para... Todo mundo entenderia. Quando eu tive Covid, eu tive motivos para não vir. Sim, sim. Quando eu tive com doença de crônia, morrendo de dor, eu queria estar. Quando todo mundo dizia, inclusive a comunidade, Débora, todo mundo, não, hoje não, hoje não, hoje não. Eu vou. Até um dia que eu estava muito mal, porque eu fui fazer um exame muito complicado e eu tinha que passar jejum quanto tempo, sei lá quanto tempo. Eu estava muito fraco. Eu já tinha perdido 20 quilos. Nesse dia ficou certo porque eu ia fazer um exame e eu não tinha força. Eu não podia beber nem líquido, era isso, né? Nem água. Então como eu não podia beber água, como é que eu ia falar? Sim. Então eu não podia nem beber água, eu estava com a boca seca. E Débora começou a fazer. E eu não aguentei e cheguei. Chegou. E fiz. Não foi, Débora? E eu cheguei e fiz. 20 quilos ininterruptos. Exatamente. Eu fiz com 20 quilos a menos, sem beber água, sem comer e etc. Entendeu? E eu fiz. Decisão mata condição. Aí você perguntou, qual o segredo? Todos os dias ir à fonte, todos os dias transbordar. Isso é o mover, que já vem desde antes do mover e dos sentinelas da manhã. O movimento é que em todos os dias vem a fonte, tem que todos os dias transbordar. Então esse movimento em todos os dias, e esse movimento é o que faz a diferença. Inclusive é o que gera a palavra de força e coragem em todos os dias. Porque é exatamente isso. A palavra de força e coragem é o grande segredo dos combatentes. A palavra de força e coragem é a fonte. É o mover de tudo. Exatamente. Então por isso que todos os dias tem. E esse todos os dias é um hábito de vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. O grande diferencial é esse. Qual é o propósito dos combatentes? Salvar vidas e levantar vencedores. Então ele tem um propósito duplo. O primeiro é tirar a pessoa do fundo do poço. Seja de uma depressão, seja de um problema, de uma dificuldade, de uma doença, de uma fraqueza, de um casamento destruído. Tirar do fundo do poço. Só que depois que chega no fundo do poço é muito ruim ficar lá na borda. Nós temos um outro movimento que é depois que tiramos do fundo do poço levantamos vencedores. Ou seja, elevar a pessoa, governar, prosperar nas sete áreas da sua vida. Vida espiritual, que é a base, a fonte. Depois vida familiar, profissional, financeira, emocional, afetivo, sexual e física. Então o nosso trabalho está movido nisso. A gente tira do fundo do poço através das orações e depois levanta vencedores para que essas pessoas possam prosperar mesmo. E aí nós temos milhares de testemunhos de pessoas que prosperaram financeiramente, compraram casa, compraram carro, que pagaram dívidas. Eu estou colocando até um lado, que é um lado que não se fala, muito de igreja. Mas nós temos e escutamos todos os dias testemunhos. O pessoal está aqui pedindo para falar livro. Até o livro saiu. Até o livro saiu. E o livro virou best-seller. Que maravilha. Para a honra e glória do Senhor. Que maravilha. Para a honra e glória de Deus. Vamos falar sobre esse livro. Agora chega a ser uma renúncia muito grande. Porque como é que você consegue ter tempo para desopilar um pouquinho? Para sentar, para descansar a cabeça, para fazer o que você gosta? Porque três, quatro lives por dia, às vezes, não é abrir a câmera e entrar. Agora já é a quarta. Você tem que se preparar. Hoje já é a quarta. Hoje já é a quarta. Estamos numa sexta-feira. E como é que você faz para poder ter esses momentos, para a cabeça resetar? Como é que você faz? Olha. Não é fácil. Sim. Administrando a vida. Entendeu? Tendo disciplina. A disciplina é mestre nessas coisas. Então, uma das coisas que eu faço e procuro ter é disciplina. Então, essa disciplina me gera momentos de descansar, momentos de namorar com minha esposa. Todos os dias nós temos sete áreas. É simples. Então, todo dia você vai ver que eu vou rezar, vou cuidar da vida espiritual, como você já vê. Todo dia você vai ver que eu vou cuidar da minha família. Existe um momento para as crianças, de brincar com as crianças, de amar as crianças, de chamegar as crianças, como elas chamam. Então, tem momentos para isso. Tem um momento que, já sabe, as crianças estão fora. Só eu e Débora. Todos os dias nós namoramos. Tem um dia que a gente não namore. Porque senão a gente não dizia que namorava 24 anos. Mas namora todo dia. Porque isso aconteceu numa coisa chamada metanoia. Que é, inclusive, o tema do meu próximo livro. Estou dizendo para vocês aqui em primeira mão. Opa! Eita, no Danilo Gentili tem a bateria que faz... Primeira mão, exclusivo, né? Tem que colocar aí. Tem que botar aí exclusivo. Primeira mão. Olha aí. Primeira mão. Os combatentes aí. Metanoia vai ser o tema. Vai ser. Porque exatamente é a sequência do movimento. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Que é o que aconteceu primeiro comigo. Sim. Aconteceu no momento da minha caminhada, já no alto da minha caminhada, depois de muitos anos, que aconteceu uma metanoia. Uma mudança de mentalidade. Eu comecei a refletir, especialmente no jubileu dos 50 anos da renovação carismática. Sim. O Frei Raniero Cardial, Raniero Catalamessa, ele pregava e dizia, olha, nós precisamos ter a segunda... Eu vi essa pregação. A terceira... Nós precisamos ter a segunda conversão. É, eu vi. Eu vi. Muita gente se converteu da primeira vez e não teve uma segunda conversão. E aí eu passei para uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, sei lá, oitava ou nona conversão. Eu já falo assim, não precisa ser... Aí eu acrescentei, não é só a segunda. A gente precisa ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Quem fica só na primeira conversão não avança. E aí... E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu passei por essa metanoia. E essa metanoia transformou a minha vida e eu comecei a propagar essa metanoia para as pessoas. Sim. Eu comecei a divulgar a metanoia para as pessoas. E esse livro vai ser o melhor... Claro, o livro Eu Sou Combatente é um best-seller, é um marca, é o meu primeiro livro, etc. Mas o metanoia vai ser o livro mais forte que eu já escrevi, assim, de transformação. É para um cara que não é de igreja, lê o livro, é um livro mesmo de mudança de mentalidade. Ele vai servir para um empresário ler, para um comerciante ler, para um mototaxi ler, para um médico ler, para um advogado ler e para a pessoa de igreja ler também. Que maravilha. Porque é exatamente esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade. Esperar ansiosamente. E esse é o segredo. Esse é o segredo. A mudança de mentalidade fez fazer... Ah, todo dia você está... Exatamente. A mudança faz eu ter um movimento que se chama constância. Permanecer. Esse é o grande problema de muita gente que começa uma caminhada na igreja, num projeto, num plano. E as pessoas não permanecem. As pessoas se empolgam no começo. Todo mundo passa por isso. Não é, gente? Coloca aí nos comentários. Quem já passou por isso? Se empolga pelas coisas no começo e depois desiste. Eu não sou de me empolgar e desistir. Eu sou de me empolgar e continuar empolgado. Quem me conhece? Quem está aqui comigo... E é mesmo, viu? 505 dias. Ele vai ver há 505 dias eu empolgado. É impressionante. Agora, falando como você disse. Tem dias que eu vou estar mais baixo. Sim. Tem dias que eu vou estar mais alto. É o quê? Tem dia que eu vou estar mais doente. Isso. Vou estar mais fraco. Minha voz vai estar mais fraca como teve. Mas tem dia que eu vou estar bem fisicamente. Se eu estiver bem fisicamente, espiritualmente, é explosão. Sabe? Hoje a minha luta é muito física. Sim. Hoje a área que é a minha maior batalha é a área física. É isso que eu ia perguntar. Você foi diagnosticado com... Como é que chama? A doença de... De Crohn. De Crohn. Você já superou? Como que é essa doença? Fala para a gente o que é que ela ocasiona. E se você já superou ou ainda está em tratamento? Como foi você receber esse diagnóstico? Segundo, a gente estava reformando a casa, que é o governo geral da comunidade, que é o QG hoje dos combatentes. Isso na pandemia, depois que começou... Antes da pandemia, bem antes da pandemia. Mas aí veio a pandemia, travou, terminou no meio da pandemia. Quando eu terminei que inaugurei a churrasqueira e o forno de pizza para isso, ele disse, nunca mais eu vou comer churrasco, nem pizza. Por causa dessa doença? Dessa doença. Nunca mais. Nunca mais. Aí o que acontece? Que eu dizer para você, é simples assim. Seja feliz. Aí Deus me informou em tudo isso. Eu falei para vocês, seja feliz com o que você tem, vença com o que você tem, se alegre. E como é que você consegue, Geraldi? Eu desfruto o que eu tenho, não o que eu não tenho. O que é que ocasiona essa doença? Você não pode comer. É uma inflamação no intestino. Você ainda está comendo. Por exemplo, para quem tem doença de Crohn, tem oito vezes mais chance de ter câncer no intestino do que qualquer pessoa normal. Oito vezes mais. Oito vezes mais. Então, até hoje, você segue uma dieta. Eu não posso comer nada com manteiga, margarina, óleo, nem nada disso. Comidas com temperos fortes, enlatadas, industrializadas, essas coisas. Ou seja, não come quase nada. Quase nada do que as pessoas geralmente comem. Agora, e se comer? Se comer, muitas dores. Muitas dores. Qualquer coisa que foge, eu pego mal, sinto dores. Essa semana mesmo eu estava com dores. Mas graças a Deus, hoje eu estou melhor. Tive uma live ontem à noite. Ali no Brasil, profetizou uma cura. E eu tomei posse e foi para mim, graças a Deus. Ela tem cura? Não. É uma doença autoimune. A minha imunidade, ela mesmo cria um ataque contra o meu intestino e gera essa inflamação. Quando você recebeu o diagnóstico, não deve ter sido fácil. Você emagreceu 20 quilos. 20 quilos. Primeiro foi difícil para encontrar o diagnóstico, porque a doença de Crohn é só depois que nada dá certo. Entendeu? Fiz exame para tuberculose, para tudo que você imaginar. Para todas as coisas. Quando terminou todos os exames, que não deu nada, aí viu na tomografia que tinha algo errado na tomografia, que podia ser um câncer, que podia ser qualquer coisa. Por último, foi descoberto a inflamação e foi descoberto que era uma doença de Crohn. E eu passei muito tempo doente, só perdendo peso, o hílio. A gente não consegue fazer isso. E é isso que eu vou te dizer. No meio desse combate, meu irmão, eu já enfrentei muita coisa. Eu estou há 505 dias, mas doenças lá em casa. O inimigo lutou muito, mas perdeu todas as vezes. A gente diagnosticou, estou tratado, existe uma coisa chamada remissão. São três remissões, eu estou na segunda. Falta somente a terceira remissão. A remissão é o quê? É o controle da inflamação. Certo? Certo. Então, para isso, eu tomo vários medicamentos durante o dia todo. Vários? Vários medicamentos durante o dia. E tomo, de 14 em 14 dias, uma aplicação, que é uma injeção subcutânea, que é de imuno biológico. Eu tomo imuno biológico. Não é brincadeira essa coisa? É pesada. Quando foi diagnosticado, veio medo? Veio medo. Veio medo porque, de fato, eu não sabia como é que iria ser. No meio da pandemia? No meio da pandemia. O medo de pegar Covid? Não, eu não tive tanto medo de pegar Covid. Eu estava morrendo sem Covid. Eu estava morrendo com essa doença. Entendeu? Chegou a... Eu estava defiando, perdendo peso muito rápido. Em pouco tempo, eu já tinha perdido 20 quilos. Se continuasse assim, eu ia ter mais do quê? Sem descobrir o que era. Sem descobrir o que era. Nossa, deve ter sido uma barra. Deve nada. Todo dia, 300 gramas. Caramba. Agora... 400, meio quilo em dia. Isso faz com que, tipo, a pessoa perde um pouco o controle nessa questão. Você já disse, eu já fiz com muita dor de barriga. Já chegaram a me dizer que você chegou a fazer live de fralda um dia. Eu não sei se é verdade. Deve ter sido mentira. Deve ter sido mentira. Mas chegaram a me dizer, acho que... Eu fiquei sabendo, Geraldinho, que fez live de fralda por causa da doença dele. Isso aí também deve ser um exagero. Mas com dor de barriga deve ter sido várias vezes. Sim, sim. Porque a dor de barriga, por incrível que pareça, era impressionante. É como se acontecesse assim. Eu estava com dor de barriga o dia todo. Na hora da live, parava e fazia a live. Depois voltava. Mas já aconteceu na hora da live. Não, eu nunca fui no banheiro na hora da live. Não fui não, né? Não. Nunca fui no banheiro na hora da live. Impressionante, né? Por incrível que pareça, é só pra você ver como era Deus. Eu estava com dor de barriga o dia inteiro. Na hora da live, parava. Parava ali 15 minutos antes. Até o final da live. Era a hora que eu tinha mais tranquilidade. Pra poder... Pra poder... Deus dava graça. Então é conviver com ela até o final da vida agora. Conviver com ela e com muita alegria. Sabe? Com muita alegria, porque é o seguinte. O problema de muita gente é que as pessoas querem ter as coisas que não têm pra serem felizes. E a felicidade está exatamente naquilo que você tem. Seja feliz com o que você tem. As pessoas esperam ter coisas pra vencer. Ter recursos pra vencer. Vença com o que você tem. Seja feliz com o que você tem. Não me lamento. Não reclamo. Não me incomodo. Eu brinco com isso. Sento na mesa e vocês podem comer... Como é que diz? Torresmo. Não pode comer pizza, calabresa. Você pode comer tudo. Uma picanha. Estou falando coisas que eu gostava. Você pode comer tudo isso na minha frente. Não me incomoda. Não me entristece. Nada. Eu sou feliz com o que eu tenho. Simples assim. A minha alegria vem de Deus. Não de fora. A minha alegria não vem da comida. Não vem da... Vem de Deus. E aí eu usufruo daquilo que Deus me deu. E sou feliz assim. Bom demais. E digo pra você... E digo isso... Não tô dizendo isso da boca pra fora. Tranquilo. A Débora sabe disso. Nós tínhamos férias com a família. Todo mundo comeu tudo. A Débora comeu. Eu até brincava. Ela falou, coma por mim, amor, que você não pode comer. Ela até ganhou um pezinho. Né? Por causa disso. Rapaz, não fala isso não. Eu dizia pra ela. Amor, come por mim. Pode comer. E ela comia tranquilo. Gente, eu fui pra uma fábrica de chocolates. Pra uma fábrica de chocolates. Sim. E não comeu nada. Não. Tranquilo. Feliz. Comprei chocolate pra todo mundo. Pronto. Maria Clara, Matheus, Débora. Comeram, provaram e etc. E eu lá tranquilo, sorrindo, feliz e gostando de estar lá. Que coisa boa. Mas café pode, né? Café pode. A gente podia fazer outro. Descafeinado. Mas eu tomo de vez em quando café cafeinado. Ah, descafeinado. Ah, tá. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho, Geraldinho. Vai ser uma das perguntas bombásticas, né? Como a gente... Obrigado. Obrigado. Mas eu já quero agradecer a todos que estão mandando o superchat. Pra você que chegou agora, a gente tá mantendo aí o número de pessoas ao vivo, não é? E alguns entram, outros saem. As pessoas que estão doando através do superchat, que é esse Ezinho aí ao lado do comentário, é uma campanha que a gente faz todo o podcast pra gente manter os convidados que são presenciais de vários lugares do Brasil. Tá certo? Daqui a pouquinho eu vou anunciar o próximo convidado do Santo Flow. Opa. É, daqui a pouquinho eu vou anunciar. E esse pix que está aí na tela com esse número de WhatsApp, é se você não consegue doar no superchat, você manda um pix pra esse número que está aí, o número do pix, e envia o comprovante via WhatsApp. Porque aí você deixa o seu nome, vai participar do sorteio da caneca, com a dedicatória do Geraldinho, que ele vai assinar no final do nosso podcast, e o crucifixo, que a produção com certeza vai trazer aqui na minha mão, pra mostrar pra você, que é um crucifixo lindo, de resina, com a medalha de São Bento. Olha como é bonito, ó. Isso aí, a gente vai sortear daqui a pouquinho, no final do nosso Santo Flow. Ó, Geraldinho, o crucifixo, hein? Lindo, né? De resina, rapaz. Legal, chique, viu? Pra ficar aí na sua casa, tem a medalha de São Bento atrás e na frente. Basta você doar através do pix e mandar o comprovante via WhatsApp, ou doar no superchat, que é Ezinho aí ao lado dos comentários, tá bom? Então, a gente quer agradecer aqui a parceria, rapidinho, o pessoal que ajuda a gente aqui. Café Santa Clara, a gente agradece muito a parceria, coloca na tela aí. Não preciso colocar o vídeo agora não, viu, Marquinhos? Só agradecer a parceria e também agradecer de coração a todos vocês que ajudam, tá certo? O nosso podcast e o Café Santa Clara de uma forma especial, porque mantém a gente aqui cheio de café e café é bom, né? Santa Clara é top, não é não, Geraldinho? É verdade. A socorro lá, a nossa grande parceira. Vamos lá. É o seguinte, Geraldinho, me diga uma coisa. Como você espera os primeiros eventos presenciais? Eu fico assim, imaginando como vai ser quando abrir assim. Geraldinho vai estar num estádio de futebol pregando em tal lugar, ou numa quadra, ou como você tem esperado esses primeiros encontros presenciais depois de toda essa movimentação na internet? Guto, eu não tenho grandes expectativas para tipo de eventos de grande massa, de eventos de massa. Por quê? São 20 anos de missão. Então, por exemplo, para muitas pessoas que estão trabalhando na internet, etc., é uma novidade, começou agora, etc. Eu estou há 20 anos de missão. Eu já vi muitos dons, grandes, nós já colocamos 30 mil pessoas no estádio, foi o maior público do estádio do Grato, que nós já colocamos. A gente já colocou 60 mil pessoas nos 18 anos da comunidade, foram 18 anos da comunidade. Então, a gente já viu quadra lotada de gente, a gente já viu muito isso, né? Não que eu estou dizendo que a gente não vai fazer, entenda isso, mas eu não crio expectativas por isso. Eu tenho muito mais expectativas de encontros que a gente, talvez, no meu coração passe de encontros que a gente vai ter mais profundidade. Porque o meu propósito é salvar vidas e levantar vencedores. Então, o meu propósito, principalmente, é de termos encontros que a gente possa, de fato, gerar uma transformação, que seja um impacto, que um casal vá e diga assim, meu Deus, mudou a minha vida. E não apenas que a gente crie uma euforia de encontro. Claro que eu estou indo a dois encontros agora, que não somos nós que promovemos. Nós somos convidados. Eu vou para São Paulo, para um evento, inclusive, tem outros pregadores. Mas eu aceitei o convite exatamente pela... Entendi que era uma oportunidade de conhecer os combatentes de São Paulo. Em setembro vai estar de novo em São Paulo, lá no Orgélico. Sim, é verdade. Em Aparecida. Em Aparecida. Ah, você vai estar em São Paulo mesmo. São Paulo, capital. Isso, em setembro é Aparecida. Em Aparecida. E, na verdade, em Natal, nós temos muitos combatentes no Rio Grande do Norte. Todas as cidades do Rio Grande do Norte, nós temos combatentes. Todas as cidades do Rio Grande do Norte, nós temos combatentes. Tem aparecido muitos convites. Como é que você está administrando? Brasil, exterior? Como é que está? A gente não pode estar aceitando todos os convites, porque a gente não tem agenda para isso. E a gente não quer perder... Brasil e fora do Brasil? Sim, fora do Brasil também. Nós temos muitos combatentes fora do Brasil. São combatentes de 25 países nós temos. Claro que nossa meta é nos quatro cantos da Terra. Nos quatro cantos. E vai chegar. Mas hoje temos 25 países, temos combatentes. Combatentes mesmo, que estão cadastrados, estão no livro da Nação Combatentes, que participam das lives e etc. Então, como eu te disse, minha expectativa, na verdade, o meu desejo é encontrar os combatentes para a gente gerar um momento de transformação, de crescimento, de mais contato. Porque muita gente diz assim, agora já eu li na internet, ele não vai mais fazer grupo de oração, ele não vai mais... Mas vai continuar isso? Grupo de oração presencial, um evento ali, um evento ali... A comunidade do Missão Resgate, ela tem muitos missionários. Sim. Por exemplo, 13 horas, as 15 horas, quer dizer, o texto da misericórdia, são conduzidos por missionários da comunidade, e muita gente participa do texto da misericórdia. Então, e a missão tem, tem uma missão em outras cidades também, que tem missionários e grupos de oração, então os grupos de oração vão continuar. Não podiam continuar, porque eram eventos de público, não podia ter. Agora vai voltar aos poucos. Agora vai voltar aos poucos, de acordo com as autorizações, com as medidas sanitárias, com as quantidades, com todas essas realidades que a gente precisa seguir com muita tranquilidade e ter paciência que a gente está vencendo esse coronavírus. Domingo é dia dos pais. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas consideram você como um pai espiritual, como uma pessoa como um pai na fé. Qual é o peso de tudo isso para você? No sentido de... De vez em quando você precisa procurar alguém para conversar. Porque assim, o Geraldinho está todo dia lá. Vamos lá, combatentes, vencendo e tal. Mas você chega a procurar pessoas um dia para conversar, para tirar um certo peso, para para partilhar, para um aconselhamento. Qual é o peso de tudo isso que vem acontecendo, no sentido de todo mundo querer ouvir aquela palavra de motivação do Geraldinho, como um pai espiritual. Chega um dia que você... Não, eu preciso conversar. Agora, hoje é a minha vez. Sim. Chega esse dia? Sim, sempre... Quando a gente chama de mover, o mover é a gente estar num movimento todos os dias. E nesse movimento faz parte de tudo isso. O cuidado interior, as paradas interiores para se reabastecer, para fortalecer. Então, todo dia eu estou lendo. Dando um exemplo para você, todo dia eu leio. Todo dia eu leio. E eu tenho uma meta, nesse ano, de todo mês ler quatro livros. Todo mês. Ou seja, toda semana ler um livro. Um livro por semana. Exatamente. Porque eu já passei... Nesse ano, eu não consegui fazer isso. Mas no outro ano, eu conseguia fazer isso. Certo? Eu estou falando já de 2019, eu conseguia fazer isso, etc. Nos anos anteriores, eu conseguia fazer isso. Colocaram aqui, um paizão incansável. Nós temos diretores espirituais, nós temos sacerdotes amigos, nós temos bispos amigos, que a gente está sempre se aconselhando, partilhando, etc. Então, a gente está sempre muito unido nesse sentido. Todas as partilhas, as dúvidas, os conselhos, a nossa direção espiritual vai fazendo. Isso é muito importante. E tem também a comunidade, os irmãos. Porque como a gente tem vida fraterna, nós estamos sempre juntos na batalha. Um ajuda o outro, um puxa o outro. E eu penso que é esse o movimento interessante. E principalmente, entenda, nós somos casal, eu e Débora, a gente partilha muito junto. Nós somos ser dois. E eu falo sempre assim... Um suporte ao outro. Família que reza unida, permanece unida e vence unida. Porque um dá suporte ao outro. E quando é uma coisa que a gente não pode resolver, ou que a gente está ali, a gente tem os nossos diretores espirituais que nos ajudam nisso. Agora, eu queria falar dos seus filhos biológicos. Você, pelo menos assim, a gente percebe claramente que conseguiu alcançar a vida dos seus filhos de forma muito natural. Eles amam a igreja, eles amam as coisas da igreja de uma forma muito natural. A gente percebe que não foi assim. Foi o pai que... No sentido de... Olha, você vai por aqui não. Mas de uma forma natural. Como que vocês estão conseguindo criar esse sabor pelas coisas de Deus na vida de Mateus e Maria Clara? Que é tão forte e, ao mesmo tempo, tão fluido na vida deles. Tão normal. Não é? Ser de Deus, não é? Ele já faz parte do nosso próprio princípio de evangelização. Nossa evangelização não é uma evangelização forçada. Quem é combatente sabe... Você nunca viu eu dizer assim. Você tem que se converter, você precisa, senão você vai para o inferno. Entendeu? O formato de pregação nosso não é esse. Porque a minha experiência de Deus não foi essa. A minha experiência de Deus, vocês ouviram o testemunho, foi no amor. Foi no amor. A minha experiência de Nossa Senhora é no amor. Por isso que o título de Nossa Senhora para mim é Mãe do Amor. Porque a minha experiência foi no amor. Não vim para Deus porque fui obrigado, porque disse... Não, Deus me amou, me curou, me salvou. Então nunca fui para a igreja porque meus pais fizeram eu ir para a igreja. Eu sempre fui para a igreja porque eu quis. Na verdade até dizia, tá bom, tá demais já. Entendeu? Então era muito tranquilo. Clarice, nunca foram em persilho. Estou dizendo assim. Quando começava a exagerar todo dia e toda hora. Eles diziam, tá bom, é menos, tem que fazer outras coisas também. Então assim, eu sempre fui por amor. E exatamente o princípio meu de evangelização, eu nunca ligo às pessoas, você tem que ser de Deus. É bom demais ser de Deus. Você precisa experimentar isso. Sim. Esse amor. Então para as crianças é a mesma coisa. Eu nunca forcei as crianças para ir para nada. Não é questão de forçar. Eu nunca nem faço o convite. Eles que pedem. E também é uma forma de... Sim, sim, sim. É uma forma, é o modus operandi que eu faço. Sim, sim, sim. Eles que pedem, eu quero ir para... Eu estou indo para isso. Papai, por favor, deixa eu ir também. Eu quero ir, eu quero ir para o grupo de oração. Eu irei para a missa mais tarde, eu quero ir também. Por favor, me leva, me leva, eu quero... Olha, gente, eu vou para um retiro esse final de semana. Retiro, retiro. Entendeu? É mais ou menos nesse formato. Eu penso, qual é a minha ideia de evangelização? A minha ideia de evangelização, ela acontece diferente de um padrão. A minha ideia de evangelização é assim. A experiência é tão linda que nós não precisamos convencer ninguém de nada. Mas nós precisamos inspirar as pessoas. É uma evangelização por inspiração. Uma coisa que eu aprendi em 20 anos em ministério. Se você for perceber, 20 anos em ministério, você aqui, você acolheu dois grandes padres. Eles não têm nem a metade disso de ministério. É verdade. Entendeu? Então, muitos padres, muito bons e missionários, eles olham para mim e veem assim. Mas tu está há tanto tempo, né? Eu estou. 20 anos em ministério. Nesses 20 anos em ministério, eu já atendi tudo quanto é coisa, tipo de coisa, de situação. Uma coisa que eu entendi. Ninguém muda ninguém. Eu já tentei muito mudar muitas pessoas. Já tentei mudar as pessoas que usam drogas, pessoas que estão no alcoolismo. Eu tentei mudar as pessoas. Depois eu percebi que ninguém muda ninguém. E aí eu mudei a minha forma cada vez mais de agir. Porque como eu entendi que ninguém mudava ninguém, eu entendi o que eu posso fazer. No máximo é inspirar. Então que eu viva e inspire. Por isso que aí eu vou ver. Todos os dias ir à fonte, todos os dias transbordar. Está aqui a inspiração. E no transbordar é natural que transbordando respingue, né? Exatamente. Então quem está perto vai ser alcançado por esse transbordar. Como também se não quiser. Isso. Está livre. É natural, né? Livre. É natural. Impressionante. E essa liberdade eu entendo que é forte. Sim. Geraldinho é tão do jeito que é o homem que viu o ateu clamar por Deus numa turbulência de avião. Eu acho que assim. Geraldinho já passou por tanta coisa. Como foi essa história? Meu irmão. Você viu o ateu clamar por Deus do seu lado na hora da turbulência da avião. Como foi? Fala aí. Eu estava vindo de Roma. No encontro com o Papa. Sim. E aí eu tenho uma atração para esse tipo de coisa. Eu tenho uma atração para esse tipo de coisa. E eu cheguei, sentei e não disse nada. E eu não disse nada, né? Eu só sentei e ele disse assim. Aí eu sorri para a pessoa. Ele não usava máscara naquela época, né? Sim, sim, sim. Eu sorri e disse assim. Santo e abençoado o dia. Ah, santo e abençoado o dia. Aí ele olhou para mim e disse assim. Eu sou ateu. Ele já chegou na lata. Aí eu olhei e disse assim. Que pena, né? Eu disse. Mas você é livre. E aí ele começou a viajar. Ele puxou a conversa, né? Para tentar dizer. Mas eu sou ateu porque eu nunca convenço ninguém de nada. Sim. E aí ele começou a falar porque era ateu. E eu comecei a dizer porque eu acreditava. E ele começou a falar. E eu comecei a dizer. E cada um dizia e dizia assim muito respeitosamente. Com muita tranquilidade. Sim. E aí ela conversa. E eu dizia para ele assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando você faz. Talvez você precisa fazer uma experiência de perder tudo. Quando você perder tudo. Você vai ver. Que só resta Deus. Quando você experimentar a sua. E ele falando. É no livro de filosofia que eu estudei. No não sei o que. Fulano de tal. E citando não sei o que. Não sei o que. Os livros. Eu já li tantos livros. Que isso e isso. E eu disse. Quando você perder tudo. Que você entender a sua fragilidade. E a falta de estabilidade que existe. No mundo e na vida. Você vai entender. Que quando você perder a segurança. Só existe Deus. E eu dizia isso. E aí. Na hora que a gente estava nessa conversa. O piloto disse assim. Atenção senhores passageiros. Aqui é o comandante da cabine. Não era. Não era a tripulação falando não. Não era o comandante. Era o comandante. O som é diferente. Sim. Senhores passageiros. Aqui é o comandante. Nós vamos passar para uma zona de grande turbulência. Por favor. Afivele os cintos. Volte as cadeiras. Para a posição vertical. Sim. Vertical. Vertical. E tal. Parará. Parará. Tire mandejas. E começou um corre-corre. Do pessoal. Da tripulação. Tirar tudo. Rapaz. Isso não deu um minuto. O avião. Começou assim. Balançar assim para um lado e para o outro. Tremendo todinho. Parecia que estava em uma estrada. Cheia de pedra. Sabe. Assim de buraco. O avião. Aí de repente o avião fez assim. Um vácuo. Meu irmão. Eu trinquei assim. Os dentes. Para não sair as coisas. Parecia que os órgãos estavam subindo. Assim. Um vácuo. E essa turbulência não passava. Rapaz. Na hora que deu esse vácuo. Parecia que o avião caiu. O povo chorando dentro do avião. Na hora que o avião fez o vácuo. O ateu que estava do meu lado gritou. Meu Deus. Eu não tenho medo de turbulência. De nada disso. Sim. E nem tenho muito medo. Dessa parte. Dessa parte de morrer. Estamos junto na batalha até o céu. Nessa hora eu nem via mais turbulência. Eu só olhava para ele. Gritando. Meu Deus. Eu só olhava para ele. E aí quando terminou tudo. E eu sorri. Nasci do lado dele. Não quis ser grosseiro. De dizer nada. Sim. Eu não disse nada. Aí ele olhou para mim e disse assim. Ele disse. Eu chamei por Deus. Não foi? Eu disse. Foi. E eu vi. Foi. E eu vi. Eu não ia dizer. Mas você falou. Eu vi. Foi. E eu vi. E eu ouvi. Né? E ele. E ele. Aí ele disse. Pois é né rapaz. Eu disse. Lembra da frase que eu te disse antes? Quando a gente perde todas as seguranças. Olha aí. Só vai sobrar Deus. Não foi um ato de. Ele disse. Não. Mas é um ato. De palavra técnica. Eu disse. É não. Por que você não gritou. Platão. Por que você não gritou. Meu livro. Porque teu livro não se via mais para nada. Tuas histórias não se via mais para nada. Tudo que você estudou não se via para nada. Nesse momento. A única coisa. E a pessoa que podia fazer. Concorrer para você. Era Deus. E é por isso que você chamou. Você não chamou por força de expressão. E ele reconheceu. Ele disse. É verdade. Olha só. Ele disse. É verdade. E você não chamou por força de expressão. Eu vi. Você chamou por desespero. Que coisa linda. Você chamou por desespero. Linda sim. Mas na hora não foi não né. Não. Na hora não foi bom. Ô Geraldinho. Agora sim. Você fala muito sobre pressão. Na comunidade. Chegou um momento que vocês foram poucos. Sim. Chegaram a resumir em poucos mesmo. Em algum momento. Sim. Chegamos. 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 Que a gente ficou em 10 pessoas na comunidade. Toda a comunidade. Toda a comunidade. E ali segurando. Sim. E era importante esse momento. Que era para exatamente criar o que em nós. Em exiliência. Força. Ser o que nós somos. Nós representamos força. Nós representamos perseverança. Foi nessa época que teve uma profecia. Que vocês seriam muitos. Ou iam chegar a muitas. Não teve uma história dessa né. Que a gente ia chegar a muitos. Aí a gente ficou com 10 só. A profecia foi antes disso. Foi antes disso. Mas aí no ano seguinte a gente reuniu 5 mil pessoas. Peraí. Então em um ano ali se reuniu em 10. A profecia foi no ano anterior. Depois a gente se reuniu em 10. Depois no outro ano nós éramos 5 mil. Então é acreditar. Segurar ali. É acreditar na profecia. E saber que demora. Sabe? E que vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. É simples. A história nunca vai lembrar de quem começou nada. Sim. É simples. Se você começar o podcast. Ninguém vai lembrar de você se você não terminar. É. É simples. A história só vai lembrar de quem termina. É. A história não lembra de quem começou isso. História de quem... Não adianta você dizer assim. Eu comecei 10 faculdades. E terminou quantas? Nenhuma. Ninguém vai lembrar de qual. Qual é o curso. Qual é o... Entendeu? Então isso é muito importante. A história só vai lembrar. A história só vai lembrar. De quem foi até o fim. Por isso que eu digo. Tamo junto na batalha. Até o céu. Vamos lá. Hoje na internet. A gente já está se preparando para a gente finalizar. Mas eu queria fazer duas perguntas. Hoje na internet. Qualquer coisa que a gente falar. Mais forte. Viraliza. A gente não percebe. A gente percebe que você geralmente não toca em temas polêmicos. Tipo nas suas lives. Ah. A homossexualidade. O casamento entre... Casamento gay. Não sei o que. E se você tocasse. Ia ser uma explosão de viral. E tal. Você evita tocar nesses assuntos. Você acha que para o seu ministério ali não agrega. Como que é? É o seguinte. Esse é o propósito. Quem faz as coisas... Por exemplo. Hoje tem muita gente que está querendo mitar na internet. Nós estamos na época disso. Todo mundo quer mitar. Por causa de like. Por causa de etc. Se eu falo uma coisa mitando. Vai viralizar. Vai dar milhões de visualizações. Milhares a gente já dá centenas de milhares. Milhões de visualizações. Mas ninguém tem interesse de visualização. Nós temos interesse de transformação. É a mesma resposta daquela pergunta que você disse. Presencial. Você tem expectativa de ver um ginásio cheio? Um estádio cheio? Não. Eu não tenho expectativa. Eu tenho expectativa de ver as vidas transformadas. Por isso que eu penso muito mais em encontros menores. A gente pode crescer nisso. É a mesma coisa. Eu não preciso de milhões de visualizações. Eu preciso gerar o meu propósito. Então o meu propósito não é isso. Nós temos gente na igreja boa que fala sobre todos os temas. Por que você não fala tema X? Porque não é o meu propósito. Sim. Entendeu? Não. Por que você não fala tema do catequese? Não sei o que. Porque tem gente boa que faz isso. Entendeu? Por exemplo. O professor Felipe Aquino é um catequista. Sim. Fala de temas. Então porque já tem ele. Se quer assistir sobre isso, vai lá assistir o professor Felipe Aquino. Ah, tem fulano que fala. Tem um que é excelente em psicologia. Vai assistir fulano que faz isso. Eu acho que o grande segredo é você, cada um, fazer o seu propósito. A grande questão é isso. Quem tem propósito não se perde no meio do caminho. O que eu vejo é que muita gente se perde no meio do caminho da missão. Por quê? Porque ele está indo para aquilo que faz sucesso, dá ibope ou não sei o que. Ou por aquilo que é do outro. Uma coisa que a gente tem e eu trabalho desde o começo é identidade e propósito. Então quando a gente está fazendo desde o começo é intencional. Nós tínhamos um propósito de salvar vidas e levantar vencedores. Antes dos combatentes acontecerem. Então o nosso propósito a gente trabalhava já nos sentinelas. Não era esse. Era um propósito de desenvolvimento nas sete áreas da vida. O nosso trabalho é desenvolver as pessoas nas sete áreas da vida. E isso daqui é muito importante. Então esse é o nosso trabalho. Tem outras pessoas que vão fazer. E pode ser muito melhor do que o nosso trabalho. Mas o nosso tem pessoas que precisam. Então nós queremos atingir as pessoas que necessitam da nossa ação evangelizadora. E a nossa ação é essa. E eu reconheço que a pluralidade. Que a pluralidade é exatamente essa beleza de ser um jardim. Então eu não preciso ser todas as rosas do jardim. A gente precisa ser a nossa. Entendeu ou não? Então eu não preciso ser rosa vermelha, amarela, laranja, não sei o que. Nós somos a nossa. E vai ter outro, vai outro. E outra coisa. A nossa beleza não tira a beleza do outro. Sim. E aí é muito tranquilo. Por quê? Porque do nosso jeito só nós temos. Agora eu imagino com essa força de persuasão que você tem. Você transita muito facilmente assim entre as pessoas, conversa. Agora até mesmo entre os políticos. Mas você nunca se atreveu em se posicionar politicamente. E também convites não devem ter faltado para você enveredar para isso. Com a força que você tem de convencer, de persuadir. Mas também, claro, que não faz parte do seu propósito. Exatamente. É aquilo que eu dizia. Quem tem propósito não se perde. Vai pela mesma coisa. Agora convites já chegaram muitos. Ah, muito. Mas para quem tem propósito não se perde. Não faço. Eu não quero ser. Não sou político. Nem falo sobre político. Você nunca vai ver na minha live. Nunca se posicionou. Eu não me posiciono nesse sentido porque não é o meu propósito. Não estou trabalhando com política. Nem quero. Nem vou. Você nunca vai esperar. Eu nunca vou ser candidato a nada. Já disse isso há muito tempo atrás. Já desde antes de rede social. Nunca vou ser candidato a nada. Nunca fui. Nunca nem fui filiado a partir de algum. Então, isso aqui é bem simples. O ponto principal está sempre nisso. Nessa relação dessas perguntas. Quem tem propósito não se perde no meio do caminho. Ou seja, eu tenho uma missão e eu vou cumprir a minha missão. Mas, você pode dizer e outras pessoas. Mas seria muito bom que você fizesse isso. E eu costumo dizer a quem me diz isso. Pois faça, amado. Entendeu? Quando as pessoas dizem. Seria muito bom que você fizesse assim. Faça. Se a inspiração... Uma coisa que eu digo para as pessoas. Se Deus colocou no seu coração, é porque ele já existe. Se está no seu coração, faça. Mas eu vou seguir aquilo que Deus me deu. O propósito que Deus me deu. Agora, para finalizar. Foi padre de Acono Permanente nunca, jamais ou não sabe? Meu irmão, eu não tenho esse propósito também, não. Estou feliz assim. Então, nunca ou não sabe. Eu não gosto de dizer assim. Não gosto de dizer. Entendeu, né? Nesse sentido. Talvez já na idade... Porque você falar nunca para uma realidade de igreja que a gente vive, não é bom. É porque, por exemplo, Diácono Nelson Correia, depois já de uma certa idade e tal... Mas eu não falo por idade. Não é propósito. Não é propósito. Não tenho a propósito. Já tive convites para isso, claro. Com certeza. Mas não aceitei e não vejo que seja a minha missão, sabe? Eu penso que inspira mais, e isso eu falo, e bispos confirmam, e padres confirmam, que nós inspiramos mais, eu e Débora, sendo casados como leigos e como casais. Ah, faz assim porque é Diácono. Entendeu? Não. Sim. Não, nós fazemos assim porque nós... Somos igreja. Exatamente. Mas eu acho muito bonita a vocação do Diácono. Sim. E eu acho... Tem o Diácono amigos, como o Nelsinho Correia, o Diácono Romulo Canuto, é um irmão. Vai vir aqui. E é um grande profeta. Vai vir aqui. Uma pessoa muito querida, assim, e um profeta demais. Então, tá entendendo que é difícil dizer assim nunca ou não sei o quê? Eu falo que não tá dentro do meu propósito. Isso. Porque, por exemplo, o Diácono Romulo, como casal, inspira demais. É. É impressionante. É um paizão, assim, fantástico. Um homem como pai, fantástico. Um esposo. Uma conversão fantástica. Você sabia que ele tava na droga? Você sabe, né? Foi a esposa dele. Não sabia, não. Mas não diga, não, que ele vai vir aqui contar. Ah, sim, tá bom. Ele vem aqui contar. Lá de Aracaju, né? Lá de Aracaju, né? Tá todo mundo com fome, Guto. Estão dizendo aqui, já. Tá. A gente vai terminar agora. Já passamos do ano. Geralmente termina 10h40, já são 11h10. Vamos terminar. Vamos sim. Eu vou fazer o sorteio. Eu quero pedir só pra você que tá aí, pra não sair sem se inscrever no canal. Não é, Geraldinho? Exato. Toda semana a gente tem um convidado e próxima quinta-feira, dia 12, presencial aqui em Juazeiro, nós teremos a presença do Padre Roney. Que maravilha. Venceu a última quimioterapia. Foi ontem. Ele pediu uma liberação do médico pra vir ao Juazeiro. Você sabe que nós rezamos por ele todos os dias. Todos os dias. E o Padre Roney será o nosso próximo convidado presencial aqui nessa mesa. Ele estará quinta-feira. Vai ser um momento muito especial a gente conhecer um pouco da vida. Festejar também a última quimioterapia do Padre Roney. Tá certo? Então, pra você não perder, você se inscreve agora no canal. Nos comentários também, se você quiser sugerir que depois eu olhe todos os comentários. Quem você queria, eu desejaria que estivesse aqui no nosso podcast. Coloque aqui a lista que a gente vai convidando as pessoas. Vai trazendo as pessoas. E próxima quinta-feira o Padre Roney vai estar aqui. Então, não sai da nossa live sem você ficar inscrito no canal. Tá bom? Lá no Instagram também, olha, imagina se a gente batesse aí 10 mil no Instagram. Se todo mundo que estivesse aqui fosse seguir a gente no Instagram, a gente bateria 10 mil. Ou pelo menos você convencer duas ou três pessoas. Porque facilita muito pra que a gente possa trabalhar no Instagram depois das 10 mil pessoas que seguem lá. Vai no Instagram, segue lá. Vai ter muita coisa do Geraldinho depois. Cortes e tantas outras coisas. Tá bom? Então, no Instagram e no YouTube, segue a gente. Santo Flow Podcast. Se Deus quiser, é um projeto que veio pra ficar, não é? Meu irmão, vamos preparar o sorteio? Já vamos entregar aqui, não é? Eu quero agradecer de coração. O que você achou? Rapaz, eu achei que foi muito bom, meu irmão. Duas horas de conversa, caramba. Duas horas de conversa. Mas daqui a pouco nós vamos comer um negocinho que tá preparado ali. Um negócio bom que você pode comer. Todos nós. A Brinca tá com fome. A Brinca não gosta de comer, não. Gosta só pouco, né? Gosta só pouco. Mas o que você achou? Diga aí. Eu achei muito bom. Agradeço o convite. Eu achei que a ideia é maravilhosa, esse Santo Flow. O que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? Coloca aí nos comentários, por favor. Pra gente saber aqui. O que vocês acharam? Foi legal? Eu achei que foi muito bom pra gente poder partilhar. São situações que, por exemplo, eu não podia... Na live eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso falar de si mesmo assim. Duas horas falando sobre mim. Mas são coisas que muitas pessoas perguntam. Como é que foi? O namoro, não sei o que. Então, eu achei que foi muito bom, Guto. Porque a gente conhece um pouco dos bastidores da história. Porque a história da gente é a nossa preciosidade. É um tesouro. E essa história faz a diferença, né, meu irmão? Obrigado, Guto. Foi bom demais. Olha aqui. Glória a Deus. O povo que ajudou. Tá aí. Coisa linda, né? É. Geraldo ainda é brinquedo, não. Cara, eu que agradeço você ter sido padrinho. Terceiro convidado eu considero como padrinho desse projeto. Com certeza um projeto que veio pra ficar. E que bom, cara. Eu também conheci um pouco mais sobre você. Você foi uma pessoa que sempre me acolheu. Quando eu voltei da Diocese de Palmares, foi o primeiro que me contratou por telefone. Isso, eu sou muito grato. Eu disse, mas... Eu desliguei o telefone. Eu disse, Zuleno, mas Geraldinho me contratou. Eu daqui e ele lá. Então foi todo um recomeço nosso aqui no Cadiri. E hoje a gente pode festejar junto. Graças a Deus esse projeto lindo, esse trabalho. E eu sou muito grato a você. Por mais uma mão que você estendeu, que foi ser padrinho do Santo Flor. A caneta tá aí pra ele assinar a caneca. Traga aí a caneca. Procure aí a caneta. O sorteio é da caneca e da cruz. Eu vou pedir a Geraldinho pra soprar um número aqui. De 1 a 90. De 1 a 90. Olha lá, Débora, pra tu participar, diz aí um número. De 1 a 90. Pode ser a data do casamento, não é? Pode ser, Débora? Qual a data? 6. 6? Eu não perguntei ela na data. Ela disse 7. Ela não é boa de data. Ela disse... Não, ela é horrível. Ela é horrível de data. Ela é horrível de data. Essa parte de data sou eu, meu irmão. Não, isso vai dar um corte maravilhoso. Anota aí, Janaíus. Bota assim no corte depois. A thumb e-mail vai dizer, Débora não sabe o dia que casou. Bota aí que vai viralizar. Débora de Geraldinho não sabe o dia que casou. Vai viralizar, viu? Vai viralizar. Número 6, Gabi Santos foi a ganhadora da caneca, tá certo? E da cruz de resina. Gabi Santos, por favor, nesse WhatsApp que está na tela, você poderia enviar o seu endereço pra gente mandar pra você a caneca e o crucifixo. Muito obrigado a todo mundo que... Olha só, a lista é de 90 pessoas. Que benção. O povo é bom demais. Graças a Deus. Pessoal, o próximo aqui tá... Aqui, pra ele assinar. E vai ser uma preta, é? É, eita. Essa é sua, viu? Onde é que eu assino? Essa é sua. Não, bota o nome aí, bota aqui embaixo, aqui do lado, bota o nome aí, Geraldinho Missão Reservia, do jeito que você quiser aí. Eu acho que o que importa é riscar, mas aí, é. Vai lá. E eu quero, enquanto o Geraldinho vai assinando aqui, eu quero agradecer de coração a todos vocês e próxima quinta-feira o Padre Rony vai estar aqui com a gente e eu queria que você anunciasse pra todo mundo sobre o Santo Flow. Que tal as pessoas que você encontrar durante esse final de semana dizer, rapaz, tem um podcast católico, 100% presencial, vocês não imaginam os convidados que nós estamos preparando para este podcast, tá bom? A gente confirmou hoje, viu, Geraldinho? A gente confirmou muita gente boa e vocês vão acompanhando. Geralmente é toda quinta-feira às 9 horas da noite, tá bom? Toda quinta às 9 horas da noite. A gente mudou pra questão de agenda, se organizar, mas geralmente toda quinta-feira às 9 horas da noite o pessoal tá dizendo aqui. Tem muito nome aí pra ver, viu? Tem, Batista Lima já está, não vou nem dizer, não vou nem dizer, mas tem muita gente aqui, o pessoal tá dizendo que gostou bastante, Geraldinho. Glória a Deus. E eu tô impressionado que começou, bateu 2 mil, desceu um pouquinho, mas o povo tá até agora escutando nossa conversa. Rapaz, vamos comer, né? Vamos embora. Vamos comer. Geraldinho, obrigado, meu irmão. Que alegria. Tamo junto na Batalha até o Céu. Deus abençoe você e todos da equipe do Santo Flow, Zulene, sua esposa, a família que tá aqui unida. Deus abençoe. Maurício, meu irmão, Deus te abençoe também, todos que estão aqui juntos nessa batalha. E eu rezo pra que o Santo Flow prospere, cresça e seja abundante no seu propósito, na sua missão. Amém. Que possa sempre seguir essa missão e cumpri-la com muita maestria, como tá cumprindo agora. Show. Pessoal, Janaílson vai colocar agora o link do Instagram como comentário fixo pra você seguir a gente e a gente vai bater 10 mil no Instagram também, com a graça de Deus. Coloca aí, Janaílson. Colocou. Pronto. Siga a gente lá no Instagram. Agora, o link tá aí no comentário fixo. Isso. Vai lá. Vai lá. Segue a gente lá. Colocou, Janaílson? Tá aí, né? O link. Tá. Tá beleza. Pronto. Vai lá. Segue a gente no Instagram pra você acompanhar tudo. Muito obrigado. Colocaram aqui. Eu não comi nada ainda. Tô morrendo de sono. Tô morrendo de fome. Vamos comer. Pessoal, Deus abençoe. Obrigado aqui a toda a equipe. Ao nosso querido Marcos. Tá certo? Visual Arte. Não é isso o nome? Visual Arte. Ao Janaílson da nossa equipe. Obrigado aqui. Ao Candyman. Olha o nome dele. Candyman. Já viu alguém com o nome Candyman? Candy é doce em inglês e man é homem. É o homem doce. Olha o tamanho do homem doce ali. Ao Maurício Jorge, a Apoliana, que são sócios. do nosso podcast, acreditaram nesse trabalho. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe. E até próxima quinta-feira, se Deus quiser. Amanhã tem live que horas? Meio dia. Cinco horas da manhã, palavra de força e coragem. Meio dia, poderosíssimo. Cinco da manhã. Ao vivo? Cinco da manhã ao vivo? Todo dia. Caramba. Jesus sacramentado. Até amanhã, pessoal. Ou melhor, até quinta e Geraldinho, até amanhã. Obrigado, Geraldinho. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos embora. Que agora a gente vai jantar. Deus abençoe. Tchau, tchau.